A saída não tem solução Jesus Cristo está te vendo, é o teu amigo e quer te ajudar Ele é a luz que tu precisa, vem mudar tua vida Pois Deus quer te abençoar Só Ele pode dar a vida, Ele também pode a mesma retirar Tu pensas que tudo se acaba, mas do outro lado a vida vai continuar A tua vida não termina, mas você é livre para escolher Se queres reinar com Cristo ou a morte eterna, isso você vai saber Olhe para o céu, pois dá a saída Ele já morreu pra te salvar Foi Jesus quem deu a própria vida Para nossa vida resgatar Olha, amigo, nesse instante para ti me volto pra falar de Deus Ele é o teu socorro, Ele te devolve tudo que você perdeu Você diz que eu conheço e ninguém não ouve a tua decisão Entregue a Ele a tua vida, olha para Cristo e terás a salvação Quando estamos em deserto, Deus muda o quadro da situação Arranca do charco de lodo, firma numa rocha, quer Jesus a salvação Amigo, acerte hoje a Cristo, Deus me enviou para te relembrar Que a sua vinda se aproxima, esta é a saída Tu não podes demorar Olhe para o céu, pois dá a saída Ele já morreu pra te salvar Foi Jesus quem deu a própria vida Para a nossa vida resgatar Para a nossa vida resgatar Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a força que move as mãos do Senhor O bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Foi pela fé que dentro da folnaia os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé ele age com muito poder Deus traz a esperança espiritual A fé é a força que move as mãos do Senhor O bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da folnaia os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé ele age com muito poder Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé ele age com muito poder Foi pela fé Foi pela fé Foi pela fé Foi pela fé Na dor nasce um irmão Um amigo na dor É conhecido Quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando Por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas De um amigo Este alguém te desampara Vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus Somente Jesus Com a sua luz Com a sua luz Mas você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje Ele quer te amparar Está neste lugar um homem Que chegou agora mesmo Pra te abençoar Aquele que tem o poder Pra te fazer vencer E tudo mudar O céu vai se abrir agora O milagre vai acontecer Pode acreditar Prepare a sua fé agora Toda congregação Deus vai te mostrar Deus vai te mostrar O que Ele vai fazer Tudo vai ouvir Através do poder Ele é capaz De tudo transformar Este lugar tem glória Por que Deus Ele é capaz de tudo fazer É por você Acalma a tempestade com o seu poder Vale a pena ouvir Que Ele não mudou Vale a pena ouvir Que Ele já curou Ele mede o espaço E anda sobre o tempo E anda sobre o tempo Sua voz está soando Como um trovão Receba a vitória Que hoje Que hoje do céu desce Porque o lugar está cheio Da sua unção Pode agora Lumpar e glorificar Porque o lugar está cheio Da sua unção Pode agora Lumpar e glorificar Porque o lugar está cheio Da sua unção Ele é capaz De tudo fazer por você Acalma a tempestade Com o seu poder Vale a pena ouvir Que Ele não mudou Vale a pena ouvir Que Ele já curou Ele mede o espaço E anda sobre o tempo Sua voz está soando Como um trovão Receba a vitória Que hoje do céu desce Porque o lugar está cheio Da sua unção Pode agora Lumpar e glorificar Porque o lugar está cheio Da sua unção Pode agora Louvar e glorificar Porque o lugar está cheio Da sua unção Pode agora Louvar e glorificar Porque o lugar está cheio Da sua unção Porque o lugar está cheio Da sua unção É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí, estava procurando uma rádio pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo de Jesus Povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo A paz do Senhor, povo de Deus Queridos e amados Estamos aqui ligados, conectados com os altos céus Eu, as minhas ovelhinhas Todos dando glória Exaltando, bem dizendo O nome santo de Jesus Cristo Estamos ao vivo Para mais um culto no lar Vamos dar glória Vamos exaltar Vamos bem dizer O nome daquele que vive E reina para sempre Ele é Jesus Cristo Bom dia, povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus Como é que você está? Está tudo bem? Para exaltar o nome do Deus vivo Deus trino Deus poderoso Deus maravilhoso Já queremos começar Abraçando as nossas ovelhinhas Dando um beijo no coração Um abraço cheio do Espírito Santo de Deus Deus abençoe as criancinhas da Pão da Vida As vovozinhas Beijo na cabeça Beijo na bocheça Deus abençoe a todos e a todas Muito obrigado por estar com o pastor Chico Chagas Estamos ao vivo Vamos fazer um culto lindo deste sábado Hoje é dia de mulheres arrumar a casa Mulheres que trabalham a semana inteira Na luta danada Tira o sábado Para fazer aquela faxina Para fazer aquela limpeza geral E hoje é um dia muito especial Porque é um dia em que Deus nos dá Para mais uma vez glorificarmos o nome dele E o que é que vamos fazer? Vamos pedir a direção dele Vamos orar E vamos pedir a Deus Que dirija este culto Da maneira que ele achar Que é louvável a ele Ore comigo igreja Santo Deus eterno Pai Pai querido nós somos 100% dependentes de ti Pai Sem a tua presença Sem o teu olhar misericordioso Nós não somos nada Nada Pai sim E que bom Deus Que maravilhoso é teu Senhor Como nosso Senhor e Salvador Porque podemos sentir Deus Na tua presença A força que precisamos Para vencer as lutas da vida Que são tantas Mas Pai querido Deus amado Nós queremos glorificar o teu nome E agradecer pela vida Das nossas ovelhinhas Pai As tuas filhinhas e filhinhos Que o Senhor levantou Para estar conosco Para ser pão da vida a distância Amar esta obra Amor que o Senhor colocou No coração deles e delas Obrigado Senhor E nuda com teu amor Com a tua unção cada uma Das nossas ovelhinhas Dos nossos cordeirinhos Visita Deus O coração dos teus filhos e filhas Que são moderadores e moderadoras Visita o Rui Pai Esposo da irmã Fátima Ramos Restaura a saúde do teu servo Do teu filho Eu te peço No nome de Jesus Que todas as pessoas Que estão enfermas Sejam visitadas Para serem alcançadas Pelo teu amor Pela cura Pai eu também quero pedir Deus Que o Senhor recompense Poderosamente Com o milagre Da grande multiplicação Todos os dizimistas E ofertantes desta obra Cada um Deus Dos teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a obra Junto conosco Multiplica na vida deles E delas Pai Abençoa com saúde Com paz Com felicidade Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa Paisinho querido Os que oram Por esta obra Amam esta obra Pois sabem Que é uma obra Do teu coração E os que pedem Oportunidade Portas abertas Para também serem Dizimistas e ofertantes Desta obra Abençoa os meu Deus Poderosamente Abençoa este culto no lar Que este culto no lar Cumpra a tua vontade E que eu só faça Aquilo que agrada O teu coração É o que peço No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém igreja Eita igreja Linda Essa igreja Pão da vida Menina Essa igreja É bonita demais É linda demais Cadê o povo Lindo de Jesus Eita Angela Maria Alves Pequeiro Está tomando Sugo de ame É gostoso Tirou a palavra Tirou foi Angela Alô Tereza Cabelha Carmen Escher Paula Regina Como é que vai Alô Sinara Carneira Em Portugal Josane Araújo Alô Josane Como é que vai Tapipoca Alô Joel Sucândido Carmen Anny Como é que você está Anny Aloísa Sousa Como é que você está Menina Vamos para o canal RTV Pão da vida RTV Pão da vida Como é que vai Daniela Almeida Como é que vai Você que está com a gente Agora aí Deus abençoe Erika Borges Paulo Almeida Eita glória Povo de Deus Povo de Deus está se reunindo Para da glória Para glorificá-los Giovania Abraço carinhoso Eita Deus Eita Deus Cássia Borges Beijo na cabeça Adriana Carina Um beijo no Alex Olha Esse aqui é o Alex Beijo no Alex Esse aqui é a Adriana Adriana parece com você mesmo Pareço com a Adriana Você parece com a Elia Você é briguenta igual ela É não né Ela que é briguenta É eu estou sabendo É Adriana não alisa não Alô Gênes Medeiro Abraço irmão Gênes Alô Jana Iris Alô João Paulo Alô querida irmã Vera Lúcia Deus abençoe sua vida Alô missionária Aila Deus abençoe Alô Lília Bibian Renata Falso Númer Rodrigues Kelly Veloso Eita glória Adriana Carina Você está rindo aí Adriana Carina Ela está rindo amor Porque eu falei que ela é briguenta Como é que é meu amor É pastor Pastor Fagner Pastor Amanda em russa Beijo no coração Eita glória Alô pastora Lília Pastor Jaysson Beijo no coração Pastor Meu amado pastor Glavis Pastora Leda Lá em Canguçu Onde tem mais Pastora Carla Da Espanha Alô velhinhas Que estão conosco Lá em Londres Um abraço carioso Alô mamãe Maria Na Ilha da Madeira Beijo mamãe Maria Alô Valdinete Beijo em você Na Suzana Cavalcante Na Edileuza Santana Na Vera Lúcia Melo Na Aline Tavares Claudiana Santos Luciene Luciene Suzana Eita que gente boa Alô Luciano Abraço Beijo no coração Luciano Estamos juntos No Encontro da Alegria Vai compartilha Vamos chamar o povo Pra me adorar Alô José Dete Santos Deus abençoe vocês Pobre santo No Encontro da Alegria Eita glória Envolva-se No Encontro da Alegria Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para nós crentes É o assunto das decisões que às vezes nós queremos tomar e Deus não deixa Deus não permite E você sabe que às vezes você quer tomar uma decisão, eu quero tomar uma decisão Deus não permite nem que a gente saiba que Ele interviu O café está aqui, ó Kelly Veloso Pastor, cadê o café? O café da pastora Jossonete No copinho que a canequinha que a irmã Nailde mandou pra mim lá da Bahia Lá de Gandu Irmã Nailde Beijo na senhora Nilson E todos os irmãos aí de Gandu Irmãos de Salvador Irmã Jaqueline Toda a família Tem coisas na vida Que você quer fazer e Deus não deixa Como assim, pastor? Você tomou aquela decisão de não fazer mais E Deus diz, vai fazer sim Só que Ele faz com que a gente faça sem perceber Que somos dirigidos por Ele Silvana Gonçalves Que bom você dizer que tem orgulho de ser pão da vida E o Senhor dá um beijinho na sua cabeça No seu coração Viu, velhinha maravilhosa Olha, deixa eu falar pra vocês Quer ver eu citar só Vou citar alguns exemplos aqui Vou citar alguns exemplos Pra você saber que tem coisas que você Diz que não vai mais fazer Faz Outras você diz que vai fazer e não faz E é Deus na sua vida E você não percebe Né, Renata Valso? Aquele momento em que Deus intervém Sem deixar você perceber Que foi Ele Que não permitiu que aquilo acontecesse Eu quero fazer aqui uma mensagem inicial Com a participação de vocês Dizendo Que vocês também já passaram por isso Colocando assim Somente eu Que é mais rápido É o Só pra gente saber Você alguma vez Já abriu a sua boca Pra dizer Eu não ajudo mais Eu vou endurecer meu coração Eu vou fechar meu coração E Deus disse Não Não vai Você não vai Porque quem abriu o seu coração Fui eu E daqui a pouco Você está ajudando A mesma pessoa Que você disse Que não ajudava mais Eu não ligo mais Pra essa pessoa Eu não quero mais Conversa com essa pessoa Vou isolar ela Da minha vida Daqui a pouco Está você mesmo Ouvindo a pessoa Desabafar Ouvindo a pessoa Falar Estendendo a sua mão Olha aí o tanto Que estão dizendo eu Só quem já passou por isso Coloque eu Em todos os canais Que estamos transmitindo Deixa eu ligar o aplicativo Aqui Eu não esqueci De ligar os aplicativos Desculpe Porque quando eu ligo aqui Eu ligo todos os aplicativos São três aplicativos Pronto Agora está ligado Pronto Vocês do aplicativo Que estão ouvindo aí Está entrando agora O culto do lado Este sábado Dia 27 de maio Ao vivo É Entendeu O que eu estou falando É assim ou não é Você discute Com alguém Que é próximo de você Um amigo Uma amiga Alguém da sua família Às vezes até um filho A mãe A sogra O sogro O esposo Pronto 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 Pode deixar Eu não me meto mais Na sua vida Eu não me meto mais Na sua vida Entendeu Eu não vou bater A nenhuma palavra Vou ficar calado Você vai quebrar a cara E eu calado Não me meto mais No outro dia Você está se metendo No outro dia Você está fazendo A mesma coisa Porque você disse Que não fazia Mas Deus disse Vai fazer Vai fazer Porque eu te coloquei Como coluna Te coloquei Como atalaia Te coloquei Como vigilante Te coloquei Como auxiliadora Eu te coloquei Na vida Desse homem E você não vai Parar de fazer É assim ou não é? É desse jeito Quantas vezes A gente não disse Nunca mais Eu vou na casa dela Se a minha alma Tiver vergonha Não passa nem Na rua dela Esses pés Não cruzam mais O batendo Na casa dela Quando você imagina Estar na casa dela Sentado na cozinha Tomando café Dando gargalhada E sem entender Que foi Deus Que mudou A sua decisão E as pessoas Que são vendedoras Você aí Que é vendedora Eu não vendo mais Para aquela irmã Não Aquela irmã É veaca Ela não paga Nem promessa santa Acabou Você não vendo mais não Ela não paga Nem propósito Feito com Deus Quando a fé A irmã chega Você vende De novo Essas mudanças Que são feitas No nosso interior Dentro de nós É motivada Pelo Espírito Santo De Deus Que habita em nós A Fabiana disse Mas é tão difícil Pastor É Mas Deus faz Porque Deus Ele nos trabalha Nos moldando Nos Nos moldando Faça de conta Que você Essa toalhinha Aqui Deus pega assim Você Pega eu Pega assim E ele vai dobrando Se eu não quero fazer Mas você vai fazer Você vai fazer Porque eu tenho um propósito Na sua vida Você vai fazer Porque você é escolhido Você vai fazer Porque eu tenho Algo contigo E se eu tenho algo contigo Tu tem que fazer O que eu gosto O que me agrada Você está entendendo Essa mensagem Que muitas vezes Nós não queremos fazer Mas ele diz Faz Você faz E você acaba fazendo Acaba fazendo Eu quero hoje Falar sobre isso Porque a palavra de Deus Diz Saibam que o Senhor Escolheu o piedoso O Senhor virá Quando O invocar Deus escolheu O que tem Bom coração E vai ouvir A sua oração Quando ele orar Quando ela orar E esse piedoso Que quer dizer Uma pessoa Que tem piedade Uma pessoa Que se compadece Do sofrimento Além Uma pessoa Que sente a dor Do seu irmão Da sua irmã Não é porque A gente é bonzinho Não É porque Deus faz A gente ser assim Porque a gente É um gênio A Bíblia Sagrada Diz no livro De Gênesis Que nós somos Mal Desde a nossa Meninice Mas aí Deus vai nos moldando Vai nos mudando Vai nos amolecendo A gente vai ficando Aquele barrinho mole Ele vai amolecendo Como é que Deus Amolece o barro Irmãos Deus amolece o barro É amassando o barro É misturando Botando a água Do Espírito Santo E amassando Ele vai amassando Ele vai amassando Ele vai amassando Para depois botar No formato Que ele quer Hoje muitas pessoas Olham para você E olham para mim E dizem assim Poxa Como Deus mudou Fulano e fulano Mudou o pastor Chico É assim E essa moldagem Ela é feita Dessa maneira Às vezes com dores E às vezes sem dores Deus vai nos moldando Deus vai nos fazendo Deus vai nos lapidando Deus vai nos ajudando Nos ajudando A melhorar Porque senão irmãos A gente ia viver isolados Porque ao longo Da nossa vida A gente tem problemas Com muitas pessoas E a gente começa A isolar Daqui a pouco Vai ficar isolado Daqui a pouco As outras pessoas Vão dizer Não quero saber Daquela criatura Não fala com ninguém É mal com tudo Quando é vizinho Não tem amizade Com ninguém O vizinho da direita O vizinho da esquerda O vizinho de trás O vizinho de frente Nenhum fala com ela Então também Não quero amizade Com ela Aí Deus faz Com que a gente Tenha amizade Com os vizinhos Que a gente Que a gente se dobre Para poder Ele manifestar O seu poder O seu amor Através de nós Para outras pessoas Sabe por que irmãos? Porque Deus sabe Que perdoar É melhor do que Guardar rancor Porque o perdão Nos dá uma sensibilidade Que a gente é bom Dá ou não dá? Olha só o que as pessoas Mais dizem Eu sou uma pessoa boa Eu não faço mal a ninguém Né, Jane? Não faço mal a ninguém Eu sou uma pessoa boa Desejo mal a ninguém Não faço mal a ninguém Eu só procuro ajudar É isso que a gente fala Mas por que que eu sou Uma pessoa boa? Porque Deus Quebrou o que era ruim Porque Deus Arrancou o coração de pedra Porque Deus Moeu Aquele coração de pedra E colocou um coração Manso, meigo Amigo, generoso Ajudador E fazer o bem Faz bem A quem faz bem É tão bom Quando você faz o bem É tão bom Quando você estende a mão É tão bom Quando você Senta na mesa Para almoçar Para jantar Para tomar café E você imagina Que naquela hora Muitas pessoas Estão comendo Porque Deus Usou você Para abençoar Aquelas vidas Você pensa assim Poxa No mundo Tem muita gente Passando necessidade Meu Deus Mas pelo menos O Senhor Deu condições Da gente Fazer alguma coisa E eu agradeço Porque o Senhor Deu essa condição Moveu corações Para a gente Poder ajudar vidas Não é assim não? É É assim Eu tive uma época Eu vivi uma cena Na minha vida Que eu Eu odiava uma pessoa Às vezes conhece O testemunho Era uma mulher Do meu pai Eu tinha um ódio Daquela mulher Meu Deus do céu Aquilo Aquilo era uma coisa Dos infernos Aquele ódio Porque ele me maltratava Me fazia sofrer Deus me fez Precisar dela Três vezes Lembra Pedro Que negou Três vezes E Jesus Perguntou Três vezes Tu me amas Pedro? Pois é Ele me fez Três vezes Precisar de dinheiro Emprestado E ela sabe O que é que ela era? Aposentada E eu Empresário Eu com Vinte e dois Funcionários Eu com Dez carros de som Oito Quadriciclo de som Dez mulheres Atendendo telefone Num disco Emoções Atendendo Empresários De mostra O horário inteiro Gravando propaganda Rodando propaganda Deus diz Tu vai precisar Dela Da aposentadinha Se Deus Tivesse dito Para mim Que ia fazer Aquilo Eu não ia acreditar Como é que eu Empresário Que tinha as coisas Ia precisar De uma pessoa Que na minha opinião Não tinha nem De cair morta Aí eu chego Na casa do meu pai Que ele morava Com ela Eu nem falava Com ela Aí meu pai Olhou para mim E disse Está preocupado Eu disse Não Meu pai Doente Meu pai Estava doentinho Eu não queria Preocupar ele Não meu filho Você está preocupado Diga para mim O que é meu filho Para mim orar Para Deus te abençoar Meu pai Que era ateu Agora estava Orando por mim Para Deus resolver Os meus problemas Olha como Deus Transforma Aí eu falei É É dívidas É problema É um cheque Que vai entrar hoje Aí eu não tenho Como pagar Ele disse De quanto é o cheque Eu olhei para ele Assim Eu sabia que ele recebia Só trezentos e pouco Por mês Porque ele tinha Ele tinha feito Empréstimo Na aposentadoria dele A gente quer comprar Os remédios dele Eu disse Três mil e quinhentos reais O cheque Ele disse Jantem Ele chamava ela de Jant O nome dela era É Janete Que ela ainda é viva Jantem Jantem Eu falei Não acredito Deus Eu não acredito Mas eu já sabia Que era ele Eu falei Não acredito Eu não acredito Que o senhor Vai fazer isso comigo Não acredito Ela veio e disse Pois não Zé Chico está precisando De três mil e quinhentos reais Você tem para emprestar Para ele Ela disse Tenho Espera aí que eu vou pegar Meu cartão e a senha Ela falou Ela pegou o cartão E a senha Entregou Está aqui Chico Se você precisar De mais Pode tirar Que lá tem Meu Deus Eu falei Não acredito Falei Tá bom Obrigado Eu estava precisando Eu não tinha onde Buscar aquele dinheiro Para cobrir aquele cheque Naquele dia Irmão Entrei no carro Liguei o carro Fiquei olhando para o tempo Assim Falei Ei Jesus Isso não é jeito não Precisava disso Precisava Se eu me humilhasse Fazer o precisado Dessa mulher O que é que essa mulher Não vai pensar Que eu sou um empresário De que Foi lá Tirei o dinheiro Usei Paguei Depois foi Mais duas vezes Pedi dinheiro A ela E aí Já fui eu Que fui Ou seja Deus Quando ele quer Te quebrar Ele te quebra Quando ele quer Te moldar Ele te molda Quando ele quer Te lapidar Ele te lapida E não tem quem evite Porque ele cria Os caminhos E por esses caminhos Temos que andar A Jane botou Deus tem um humor É Ele faz as coisas assim Ele dá-lhe uma tapa Na cara E você fica rindo Ele deu uma tapa em mim Eu saí Eu saí rindo Cheguei e falei Para a minha nega Nega Você deve ver Olha o que aconteceu Ela disse Olha aí Tá vendo Tá vendo como Deus é Então essa mensagem De hoje É para dizer Para você Prepara-te Para as mudanças Que Deus Vai fazer na sua vida Alguém que você Gostaria de não ter Por perto Vai voltar Precisando de você E Deus está Te preparando Para quê? Para Abraçar Para Beijar e dizer Conte comigo E depois Quando aquela pessoa Sai com a sua ajuda Você vai dizer Jesus O Senhor não é gente não Como é que o Senhor Me faz voltar A ajudar Essa criatura Tão ingrata Essa criatura Tão ruim Que eu disse Que não ajudava mais Que eu disse Que não estendia mais a mão Que eu disse Que não queria nem ouvir a voz E aí Você vai ouvir Jesus dizer Só uma coisa Mas quem é que manda? Quem é que manda? É eu Ou é você? Quem é que é o Senhor? O Todo-Poderoso Que dá limite aos mares Que estabelece lugar Para as estrelas Para os planetas Que manda Em todo o cosmo Toda a terra Em toda parte Quem é? É você ou sou eu? Aí você vai dizer É o Senhor Então pronto Não se questione E faça só o que eu estou mandando E foi desse jeito E sabe o que aconteceu? Aquela necessidade Que eu tive De precisar Daquela mulher Fez com que Toda a vida Que eu chegasse lá Abraçasse ela E desse um beijo Na cabeça dela Que ela era baixinha Era baixinha Beijasse ela E estabeleceu-se Uma relação De carinho Porque Eu odiava ela Sem motivo Porque não tinha sido ela Que tinha separado Meu pai da minha mãe Ela entrou na vida Do meu pai Muitos anos depois Que meu pai saiu da vida Deixou minha mãe Mas eu via nela A mulher que separou Meu pai da minha mãe E eu não era Para odiar ela Era uma coisa Deus corrigiu Porque era uma coisa Que não tinha razão de ser Então tem coisas Na sua vida Que você diz Que não vai fazer E Deus obriga você A fazer Para você entender Que quem manda É ele Quem faz é ele E ele Na sua justiça Infinita e justa É quem sabe O que é válido E o que não é Porque às vezes Nós deduzimos Algumas coisas Às vezes nós tomamos Algumas decisões Mas elas não estão certas Porque a Bíblia diz Que a nossa justiça É para Deus Como trapo de imundícia Deu para entender Que Deus faz você Voltar atrás Sem que você perceba Nem que é ele Porque ele trabalha Aqui Lembra da palavra de Deus Dizendo que Deus Endureceu o coração De faraó Lembra né Pois é Ele endurece Amulece Ele tira e bota no lugar A especialidade de Deus É tirar De onde não tem Colocar onde não cabe Como assim pastor Deus faz a roda grande Passar dentro da pequena Você olha para uma pessoa E diz assim Isso aí nunca vai mudar Nunca vai voltar Tem mulher dizendo Que o marido nunca vai voltar Esse aí não volta não Olha no Facebook Está ele feliz Com ela lá Nas redes sociais Não Esse aqui não volta mais Para mim não Esse aqui Está muito feliz Ao lado dessa sirigaita Sirigaita Está muito feliz Ao trás dessa Dessa mocréia Ele não volta não Aí Deus diz É você que está dizendo Agora não esqueça Do que eu falei Do que eu prometi Eita Jesus Vale a pena chorar Cátia Silva Cantando Quem manda é ele Ele que manda Ele é o Todo Poderoso Nada pode frustrar Os planos dele E as determinações Que ele tem Para a tua vida Receba em nome de Jesus Vale a pena chorar Estando ferido Vale a pena chorar Quando sufocou É Jesus E os meus estão Te furando os espinhos Pois com uma lança Marcaram teu Senhor Vale a pena sofrer Ao ser provado Quando não Há ninguém pra conversar É chorando Que ele chega Do teu lado E diz Filho eu vim Te consolar Eita Deus Por que te espantas Com o choro Por que não quer Passar pela prisão Não sabes Que ele cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca o coração Deus conhece Ele som da tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E ele sabe Como vai te consolar Ele sabe como te consolar O teu pranto Para Deus é importante Pois é só Ele Que te faz se derramar Mesmo quando Está tudo tão calado E ainda Te dá forças Pra cantar O teu pranto Lava a alma E te confora E o renovo Você sente ao prantia Quanto mais Tu choras Deus conta Tua lágrima Pois não sabe Quantas vão Se derramar Por que te espantas Com o choro Por que não quer Passar pela prisão Não sabes Que ele cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca o coração Deus te conhece Ele sonda Tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E ele sabe Como vai te consolar Aleluia! Vale apenas chorar Em meio a prova E sorria Pela bênção Que já veio Quando a noite Estava fria Tu chorava E ao ver o dia Uma lágrima Não tem Então somente Agradece Ao poderoso Pois a vitória Ele está Te entregar E é no pranto Que ele sempre Te consola Tenha certeza Que vale a pena Chorar Deus te conhece Eles são Da tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento Tenha certeza Que vale a pena Chorar Vale a pena Chorar Eita! Vale a pena Chorar Chorar Crente Vinte e quatro horas Com você Com você Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração É muito Muito bem Amados Queridos Do Senhor Jesus Quem foi que já foi Quebrado por Jesus Aí coloca Eu 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 Já fui Quebrado por Jesus E quer saber mais Gostei Gostei da teia Gostei do trabalhar Jesus Me fez voltar Atrás E eu Eu Sou feliz Por isso Porque Ele faz As mudanças No meu coração Eita Papai Querido Papai Amado Papai Que muda Ele muda Meu irmão Meu irmão Ele muda Ele muda Ele muda Não tem conversa Não Ele chega Faz Ele muda Tudo Ele tanto Tira do lugar Como bota no lugar É Jesus é assim Fazer o que? Se quem manda Ele, a gente vai fazer só o que Ele quer Quem é que vai Se atrever a dizer para Deus que não? Não, Senhor Não Que não, rapaz Você pode dizer não para Deus, por acaso? Quem é você? Quem você pensa que é? É não, porque eu achei que Achou, você achou que era, né? Pois é, mas não é assim não, viu? É do jeito que Ele quer Do jeito que Ele manda Hum, ha Eita, Deus querido Deus amado, Deus maravilhoso Amados, queridos, eu queria mostrar para vocês A alegria da pastora Pastora Silvana Nossa pastora No bairro Belo Horizonte, aqui em Mossoró Com a distribuição do leite Que a igreja faz lá Ela botou aqui a foto, olha Olha que lindo Pastora Silvana já pertenceu a dois ministérios Antes de ser da Pão da Vida, né? Não vou falar o nome dos ministérios não Ela já foi de duas igrejas antes Mas ela disse que nunca viu nada Nem parecido com o que ela vê na Pão da Vida Ela disse para todo mundo Eu nunca vi nada nem parecido Está aqui, olha Ela mostrando as criancinhas recebendo leite E eu queria dizer para você que a dizimista Que é ofertando essa obra Que aí está A alegria no rosto das crianças Está recebendo a garrafinha de leite Para levar para casa Com adesivos e enfeitos pelo irmão Jeconias, né? Levando leitinho para casa Imagina as crianças chegando em casa Dando leite Porque toda criança tem vontade de ajudar Sua mãe e seu pai Tem ou não tem? Então ela chega em casa Vem do culto das crianças E leva o leite Outras horas leva a cesta básica Chega de calçado novo Roupa nova Imagina a alegria Imagina a alegria dos pais Olha aí As bichinhas recebendo leitinho Lá na casa da pastora Vai lá buscar Aí ela gravou esse áudio aqui Que eu quero compartilhar com vocês A pastora Silvana Ela é uma mulher muito sensível Ela chora fácil É uma mulher Ela gravou isso aqui Pastor, bom dia Paz do Senhor Pastor, o senhor sabe, né? A alegria que eles Só que eu não Eu quem nunca tinha vivido isso, né? Mas a alegria que essas crianças ficam Mas quando a gente chega com esse leite Meu Deus do céu Ontem eu estava conversando com o Jair Você diga, amor Até eu quando o leite chega Para me distribuir Parecendo que assim Eu acho que nem ganhar na Mega Sena Me deixa tão feliz Aleluia Do que é quando receber esse leite Para entregar para essas crianças E ver elas tudo felizes Correndo As mães Meu Deus do céu Não tem dinheiro que paga Um negócio desse, né, pastor? Está vendo a alegria da pastora Em ver as suas ovelhinhas Ganhando leitinho, né? Ganhando outras coisas que a igreja faz E nós ficamos felizes E sei que você que é dizimista E ofertante dessa obra Você fica também Porque você está vendo aqui Uma série de ações Que a igreja faz Graças a vocês, né? Que ajudam esta obra E através de vocês Que ajudam esta obra Que nós conseguimos alcançar Tantas pessoas Para a glória de Deus E isso é das igrejas todas, né? Aqui foi Antônio Martins, olha Aqui foi na igreja de Antônio Martins Lá onde a pastora Eli E o pastor Salles São pastores A igreja recebe o leite, né? Ações sociais Para ajudar as famílias Da igreja Olha aí, o leite sendo entregue É dois litros a cada mãe, né? E a gente entregando aí o leite Então, isso aqui, irmãos Esse leite chega até essas pessoas Porque vocês Vocês fazem essa obra É vocês que fazem Porque tudo isso aí, irmãos Tem uma despesa A despesa de manutenção do gado A gente precisa comprar ração Para complementar a alimentação do gado A despesa do transporte do leite Muita gente fala Vaca dá leite Não, vaca não dá A vaca Você tira o leite Olha aí, cestas básicas Sendo entregues a famílias Famílias humildes Isso é um trabalho Que a Pão da Vida faz Nas suas congregações Graças aos dizimistas E ofertantes da obra Que ajudam a obra Que fazem essa obra Com amor no coração E fazem porque sabem Que isso é algo Que agrada a Deus Aí a Igreja Pão da Vida Lá dos Jardins, né? Lá do Antônio Martins Da pastora Eli E eu quero Agradecer a Deus Pela sua vida Por você ser uma pessoa Que compreende o seu chamado Para ajudar esta obra E você nem imagina Quanto isso faz a diferença Uma irmã da nossa igreja Me contou uma coisa interessante Ela falou para mim assim Pastor Eu cheguei em casa E ela tem um netinho Ela tem um netinho O netinho dela agora Fez um ano Acho que dois anos agora Ela é pequenininha Ele tem entre um ano e meio Dois anos Eu não me lembro bem Quantos anos tem esse menininho É um netinho que ele tem Da filhinha dele Aí A mulher dele congrega Na nossa igreja Ela começou a receber fruta Goiaba, acerola Levar para casa Da igreja, né? Que vem ela da fazenda Manga Cajarana Daqui uns dias Vai ter graviola Tem limão também, né? E começou a receber o leite E botou leite Para ele beber E ele disse Você está pagando quanto Desse leite Que ela trabalha De diarista Fazendo limpeza Nas casas Ela disse Não, isso aqui É da igreja É de graça Tudo isso que eu trago Para cá é de graça Eu não pago nada, não Aí ele falou Como é que é, homem? Você não paga nada? Não Quer dizer que tudo Que você está trazendo Da igreja para cá É de graça Ela disse É de graça Olha a resposta dele Essa igreja é diferente Ele começou a frequentar a igreja Então nós estamos Estamos cumprindo com aquilo Que Deus fala Que nós vamos ser Pescadores Por isso que muitas pessoas Falam para mim Pastor, venda o leite da fazenda Pastor, o leite de leite Está R$ 5,50 Eu falei Não posso vender Não posso vender Porque o Deus Que está nos dando A ordem dele É para doar Não pode ser vendido E quando a padaria Da casa do pai Estiver funcionando Que naqueles bairros Ali perto A gente vai escolher Várias famílias Para ter um cartãozinho A gente vai dar um cartãozinho Dar pão da vida Para eles Com aquele cartãozinho Eles vão vir pegar pão Pela manhã E pão quentinho à tarde Porque os internos Vão estar fabricando pães Pastor, mas Isso vai ficar muito caro Olha a Fabiana Lima Rocha dizendo Coisa linda Eu oferto com alegria Está vendo aí Quando você faz a obra Os irmãos têm prazer Em jogar semente Porque eles sabem Que a terra é fértil Eles sabem Que vai ser abençoado Que Deus vai recompensar eles E aí O que é que vai acontecer A criança que amanhece o dia Com vontade de comer um pão Não tem Aí sabe o que é que ele come Às vezes a mãe bota Eu digo porque Eu passei muito por isso Eu passei por isso A mãe bota um cafezinho Com um pouquinho de farinha dentro Aí dá uma colherzinha Ele vai e pega aquela farinhazinha Come Mas a vontade era comer um pão Um bolo Né? Aí Deus deu pra casa do pai Uma padaria completa Gigante Padariazinha pequena Não é padaria grande Com dois fornos Grande Um forno elétrico Um forno a lenha Com vários gabinetes Pra colocar o pão Pra ser curtido Entendeu? Com cilindro industrial Com liquidificador industrial Tudo industrial Tudo grande Padaria completa Até era da pastora Silvana Essa padaria Dela e do marido dela Do Jeíso Nós chegamos lá Compramos a padaria Com tudo Até seis sacos de pão Que ela tinha lá Pão duro Aqueles pão duro Eu trouxe tudo Até o saco de pão duro Eu trouxe Levei pra fazenda Dei pras galinhas As galinhas fizeram A festa na fazenda Lá com esses pão duro Então a gente Trouxe tudo Silvana não ficou Com nada Vem cadeira Vem mesa Vem tudo Que eu quero Comprar de porta Fechada Jesus quando dá Dá completo Tá lá guardado No armazém Da casa do pai Pastora Silvana Vai agora Essa semana lá Já pra Porque nós estamos Com vários homens Trabalhando lá Ela já vai dizer Pro mestre Dagmar O que é que ele vai fazer Lá pra deixar Do jeito que é Pra ser a padaria Que a gente já vai Começar a arrumar Que a gente vai Começar a funcionar Já já Entendeu? Então eu gosto De falar dessa obra Porque é uma Prestação de contas Olha agora mesmo Eu estava olhando aqui Eu estava olhando aqui Nas câmeras Porque eu tenho aqui Acesso Inclusive vou ter acesso Às igrejas Vamos colocar câmeras Aqui a igreja sede Eu estava olhando Aqui a casa do pai Nós estamos fazendo Aqui as câmeras Da casa do pai Nós temos 16 câmeras lá Então eu clico aqui Vejo a rua da frente Vejo os corredores Lá dentro A piscina Tá vendo aqui Esses tijolinhos Aqui no cantinho Esse aqui São tijolos de cimento Chamados intertravados Esse mesmo material Que está aqui Arredor da piscina Toda essa área De barro aqui Vai ser feita assim Está vendo esse murinho Aqui ao redor da piscina Isso aqui já são Os canteiros Que os pedreiros Estão fazendo lá O irmão da Guimar Com os pedreiros E a empresa de Alexandre Vai fazer todo um serviço Aí também Que é para andar rápido Corredor Corredor Olha Olha lá Os tijolinhos Intertravados Olha lá Arruma Ali você vê Está vendo Tijolinho intertravado Olha lá Isso aqui Olha a carga Está aí os tijolos Tijolos de cimento Intertravado De 8 centímetros Os melhores que tem Que suporta até caminhão em cima Toda essa área descoberta Vai ser coberta Vai ter duas praças Aí perto da quadra do esporte Vai ficar só a área Do plantio da horta Que eles vão plantar Tomate Pimentão Cebola Coenta Essas coisas Está dentro Esse galpão Que você está vendo aí A padaria está lá dentro Guardada Completa Aqui você vê A parte de baixo Do corredor Da casa do pai Você vê O refeitório Aqui onde guarda Os alimentos Aqui você vê Mais tijolo aí Perto da piscina Está vendo Porque são 1.960 metros De Intertravado Nós compramos Outro galpão Aí a cozinha Industrial Onde as irmãs Vão estar lá Amanhã fazendo almoço Dos moradores de rua Então assim O que eu quero dizer Para vocês É que A melhor coisa Aqui é prestar conta É mostrar para vocês O que está sendo feito Com seus dízimos e ofertas Porque se todo pastor Soubesse Fazia isso Prestava contas Porque quando ele Presta contas Ele dá aos irmãos Alegria na alma Para fazer mais ainda Tá bom? Deixa eu trazer aqui agora Um pedido de conselho Em áudio Vamos ouvir Boa tarde Pastor Chico Chagas A paz do Senhor A minha dúvida Eu já estou Há três anos Nessa obra Que é a igreja mundial Então pastor Desses três anos Para cá Eu venho Observando Muitas coisas Erradas Que não está Na palavra de Deus Porque na palavra de Deus O dízimo A oferta Porque a oferta A pessoa não define Não define o preço O valor Para a pessoa dar Aquilo ali é uma oferta De gratidão e amor Na obra de Deus Agora o dízimo O dízimo A pessoa tem que Tem que tirar Aquele dízimo De tudo que entrar Na mão da pessoa A pessoa tira É 10% Então Eles pedem Além do que não está Além do nosso dízimo Eles mesmo Define o valor De oferta É campanha Em cima De campanha Cada campanha É um valor Muito alto Na oferta Então Eu acho isso Errado Eu acho Que isso Não está certo E Lá na Na igreja Não para Pastor Eles lá Só vivem Mudando de pastor Tem pastor Que não passa Nem Nem um ano Já é trocando Então Quem vai ter Quem vai estar tendo prejuízo É a gente Que cada vez Cada vez mais Vem aqui Vem uns pastor Que já ensinam De Assim Da maneira deles Porque Eu sinto Pastor Que lá Lá Deus não está mais Habitando ali Naquele lugar Né Que o Espírito Santo De Deus Já não habita Mais ali Ali já Essa obra Já é pelas mãos Do homem Não por Deus Não dirigida Por Deus Então Eu queria Que o Senhor Me esclarecesse Tirasse minhas dúvidas Sobre isso Porque Eu assisto Seu programa E eu vejo Que tudo Tudo que o Senhor Fala É a verdade É o que está Na palavra Que o Senhor Sempre vai na palavra Né Todas as perguntas O Senhor Vai diretamente Na palavra Então Eu gostei Disso Né Que eu visse A seriedade Né Nessa obra Né Que tudo As perguntas O esclarecimento Tudo é na palavra Né E achei muito bonito Muito bonito mesmo O seu trabalho Né O Senhor Ajuda As pessoas Carentes Vai Busca Vai Atrás Então Isso É muito Bom Muito Bom Mesmo Né Ele ensina Muitas coisas Maravilhosas Incentiva Mais As pessoas Né Tá ali Na obra Trabalhando Pra Deus Né É disso Que Deus Se agrada Né Então Eu agradeço Muito Né De eu ter De eu ter Encontrado Eu agradeço Muito a Deus Porque Deus Me mostrou Essa obra Né E todo dia Eu não perco Uma oração De meio dia Do culto do lar Né E da rádio O pão Da vida Eu Eu gosto Muito Né Me sinto Bem E eu tava Com um problema No meu joelho Que eu tive um acidente De moto E eu sentia E eu sentia Muitas dores No meu joelho No meu joelho Inchado Ficava inchado Né E aquilo ali Era uma incomodança Né Aquela dor E nas orações De meio dia No azeite Eu faço a lia E passo o azeite Né E eu tô sentindo Muito melhor E eu creio Que o Senhor Vai Já operou Nessa enfermidade Então é isso Pastor É isso Que eu queria Lhe dizer Viu E E o Senhor Me esclareça Se tá Certo Se tá errado Tenha uma boa tarde Fique com Deus Que o Senhor Jesus Lhe abençoe Muito E muito mais Amém Amada Muito bem Deixa eu só falar Um negócio Que Primeiro Não gosto de falar De igreja De ninguém Não gosto de falar Mas A bem da verdade Aqui está Em desacordo Com a Bíblia Tem que ser esclarecido Para o povo de Deus Aprender Né Nós não podemos Omitir a verdade Porque tem uma mentira No meio Não Pelo contrário A verdade prevalece E derrota a mentira Então As igrejas Que fazem Campanhas Financeiras Elas estão Erradas Elas estão Fora Da palavra Muitas igrejas Não estou dizendo Que é essa Ou aquela igreja Mas estou dizendo Que muitas igrejas Trocam seus pastores Porque eles Porque eles Não batem as metas Não batem as metas Como é assim O pastor diz Olha você tem que arranjar Tantos mil reais Por mês Aí o pastor O pastor fica ali Pelejando Vendendo Tudo que é negócio Vendendo Sal Vendendo sabão Vendendo sabonete Vendendo azeite Vendendo tudo Para ver se junta Aquele dinheiro Para ficar naquela Congregação Até porque Eles dão uma Comissão para ele Que eu também Não sei de quanto Dão uma comissão Para eles Quando eles Não conseguem Bater aquela meta Aí eles Transferem ele E eles tem um método Eu digo assim Porque já ouvi falar Que o pastor Está em uma igreja Maior Aí porque Não bateu a meta Vai para uma menor Se não bater Vai para outra menor Até sair A pão da vida Trabalha diferente A pão da vida Trabalha com os pastores No lugar Eles ficam lá Eles estabelecem Amizade com as pessoas Com os irmãos Com as ovelhas E a pão da vida Não determina Nenhuma meta Para os pastores Nenhuma A igreja pão da vida Trabalha da seguinte maneira O pastor arrecada Lá os dízimos E ofertas E dessa Dessa arrecadação Ele manda 10% Para a sede Durante Mais de 4 anos Mais de Mais de 4 anos Quase 5 anos Não foi assim Ficava tudo lá Mas a gente Estabeleceu isso Para ter um compromisso E para aquela igreja Também ser abençoada Dar o dízimo Dos dízimos Porque é assim Funciona assim Para vocês terem uma ideia A igreja Do bairro Barrocas Nunca mandou nada Para a sede Nem um centavo Nesses quase 8 anos De igreja Vai fazer 8 anos Agora nunca mandou nada Sempre ficou tudo lá Porque é uma igreja Mais humilde Agora mesmo Nós terminamos Uma reforma lá Grande Onde dois pedreiros E dois serventes Trabalharam lá Por mais de 2 meses Só na reforma Vai passar Para a pintura Agora Então a igreja Trabalha da seguinte Maneira A pastora Silvana Mandou 3 mil Mandou 300 e pouco De 3 mil e pouco Que arrecadou Por mês E nós gastamos Quase 6 mil reais lá Fazendo um serviço Na igreja Porque o prédio da igreja Vamos fazer um serviço lá Ou seja A sede Sempre dá mais Do que o que recebe Porque a gente Quer que as igrejas Se mantenham assim E a gente Tem procurado Fazer com que as igrejas Tenham mais Diz Mais oferta Para ajudar a sede Por quê? Para a gente Poder investir Para a gente Poder abrir Mais igrejas Tem que incentivar Os irmãos A ajudar A obra de Deus Porque se vier Mais para a sede A sede Vai ter condição De abrir Mais igrejas Nós estamos Com a igreja De Salvador Para abrir A igreja De Fortaleza A igreja De Natal De Parnamirim Tudo isso É muito dinheiro Como é que você Abre igrejas Sem condições Mas a pão da vida Não é uma empresa É uma igreja Santa Que tem pastores Que ora Que ama a obra E que não visa dinheiro Precisamos Precisamos Porque como é que você Abre igrejas Sem dinheiro Nós estamos Abrindo agora Duas igrejas Lá em Junqueiro Em Alagoas Com o pastor Marcos Ferro E o pastor Manel Ferro Uma igreja Está sendo construída Num povoado Lá na zona rural E o prédio Já foi alugado No centro da cidade Onde era uma igreja Está passando por uma reforma Para abrir a pão da vida Tudo é dinheiro Que vai daqui Para lá E os irmãos De lá Estão ajudando A construir também Então Junta as forças Para implantar Igrejas Porque representa o que? Mais almas Para o reino de Deus Mais vidas Para Jesus E é isso Que nós precisamos Agora a campanha Você tem que botar Tanto no dinheiro As vezes eu vejo Uns pregadores assim E vejo eles falarem Algumas coisas assim Que eu digo Meu Deus do céu Dizer que se a pessoa Não participar da campanha Não vai ser abençoado E quem não pode participar Quem não tem condições Quem está desempregado Quem já está indo Para a igreja Para ver se recebe Uma benção de Deus Pronto Chaveirinha aqui Chaveirinha de Jesus Ela é missionária Da nossa igreja Da igreja de São Paulo Capital A igreja de São Paulo Capital Recebeu muita ajuda Da sede E recentemente Recebeu ajuda Para transferir O carro da igreja Que está com o pastor Henrique Para a igreja Mas o pastor Está conseguindo Com os irmãos lá Pagar o aluguel E manter o pastor E as despesas Da igreja Então As igrejas Pão da vida Os pastores São ajudados Para poder fazer A obra Mas tem igreja Que nem assim não O pastor Não tem salário Ele tem comissão Ou ele Ou ele arruma o dinheiro Ou ele Passa até necessidade Então ele vai mentir Ele vai vender Vai vender sal Vai vender açúcar Vai vender Vai sair vendendo tudo Para ver se consegue o dinheiro E a palavra A palavra é deixada de lado É desobedecida Não resolve Ele só falta tomar as coisas Dos irmãos Né E eu Queria falar Você falou Igreja Mundial Eu queria dizer Que eu estou vendo Uma campanha Muito grande Contra Valdemiro e Santiago Irmãos Diga o que quiser Eu não digo nada Ele é um profeta Do Senhor Ele é ungido De Deus Eu não falo nada Daquele homem Que eu tenho muito respeito Pelo ministério dele Eu ouvi muita coisa Naquele ministério E me ajudou bastante Então eu não quero apedrejar Ninguém que faça A obra de Deus Porque é ungido de Deus Se dentro da igreja dele Está acontecendo alguma coisa Que Deus não gosta Deus vai tirar Você pode ter certeza Mas que ele é um homem De Deus Eu não tenho dúvida Nenhuma nisso Vamos trazer mais um áudio Aqui Vamos ouvir Pastor Chico Chaga Boa tarde Então Eu sigo o senhor Faz anos Pastor ontem Na minha igreja Teve Hoje é só igreja Eu não posso tomar Porque eu não sou batizada Eu não sou casada E o pastor de lá Diz que eu não posso casar Porque eu moro Doze anos com um rapaz E eu fui casada Com o primeiro marido E ele é casado Já com outra mulher E ele já tem família Então ele disse Que eu só vou poder Me regularizar Minha situação Se eu morrer Meu marido primeiro Está liberto Se ele morrer Eu estou liberto Para casar E eu só vou poder Casar no civil Para me batizar E para tomar santa ceia Se o primeiro marido Meu falecer Então ele disse Que é bíblico Que pela lei da bíblia Pela bíblia A palavra da bíblia Primeiro marido É o casamento Só que quando eu fui casada No civil No casamento Com o primeiro marido Ele me traia muito Ele me adulterou muito Pastor acho Que eu ia viver Com uma pessoa dessa Até morrer Em adultero Ele me adulterando Aí larguei dele De lá para cá Eu andei muito pelo mundo Aí depois Saí do mundo Conheci um rapaz Moro com ele até hoje Ele é fiel a mim Eu sou fiel a ele Só que eu não posso Regularizar minha situação Porque eu não sou casada E ele falou Que eu não posso casar Porque eu não posso Tomar santa ceia Eu não posso fazer nada E se eu morrer hoje Ele falou Se eu morrer hoje Amanhã Eu vou para o inferno Porque nós não é casado Nós não é batizado Nós não tomamos santa ceia E nós não pode fazer nada Então eu Essa noite Eu fiquei muito perturbada Sabe Tirou minhas noites Tirou minhas noites De sono Então Veio o senhor Na minha memória Eu falei Eu vou perguntar Para o pastor Chico Chagas Porque o pastor Chico Chagas É de Deus A família dele é de Deus E ele vai saber Se eu Vou mesmo para o inferno Porque quem Quem dá o juízo final É Jesus Cristo Não é pastor de igreja Não é ninguém Mas pela lei da Briba Diz que o primeiro casamento É o que vale Mas só que o meu primeiro casamento Me adulterou E ele hoje Formou a família Ele está com outra mulher Ele tem filhos E eu estou com o meu marido Que gosta muito de mim Eu gosto muito dele Ele já vai quase para 15 anos Que eu tenho minha união estável Com ele Então eu oro a Deus Para que regularize a minha situação Só que eu fico muito triste com isso Porque lá eu Eu dou minhas ofertas Lá eu faço tudo Eu congrego lá Eu gosto de lá Eu não vou mentir não A igreja lá é Deus e amor Ela é uma igreja muito rígida E as normas dela são essas Eu não sei se é pela norma da igreja Não sei o que que é Eu não sei o que que não é Eu sei que se Eu não pego Desculpa Eu pego porque eu sou pecadora Todos somos pecadores Quem não for pecador Aí que peca né pastor Então eu não sou mais mundana Eu não faço mais porcariada para a rua Igual eu fazia Hoje eu vou na igreja Eu cultuo a Deus Eu louvo a Deus Eu tenho Deus no meu coração Eu vou na igreja Eu sigo o Senhor pelo Pelo online também Eu vejo o pastor Henrique Jorge Pelo online também Gosto muito da palavra de vocês Gosto muito do culto do lar Gosto muito do bom dia Que o pastor Henrique Jorge prega De manhã às sete horas Então por favor Pastor Me ajuda Para mim Melhorar um pouco Minha cabeça né Eu estou orando a Deus sim Eu peço para ele me perdoar Todo dia Porque julgamento Quem faz é ele né Nós não somos ninguém Para julgar ninguém né pastor Um beijo Um abraço Para a pastora Janete E para todo mundo aí Para a pastora Angela Que eu gosto muito dela Para a Kelinha Para todos vocês aí Gosto muito de vocês Pena que vocês não tem uma igreja Aqui em Ribeirão Preto Aqui são poucas igrejas Que são boas São poucas Entendeu? Muito, muito Se passar na peneira Acho que não fica nenhuma Eu acho Mas Enfim A gente precisa buscar Deus Numa igreja Em casa a gente não consegue Sozinha né pastor Então assim que o pastor Ler meu áudio Se quiser pôr o ar Também pode pôr Só me avisa Quando vai ao áudio No ar Para mim ouvir Porque Às vezes eu não ouço né E me fala aqui no zap O que acontece comigo Se realmente é verdade Se eu viver assim Eu estou em adultério Com meu marido Porque para mim Ele não é marido né Ele é meu companheiro né Que eu vivo com ele Marido diz que é o primeiro Que eu casei né Então Não sei se eu estou em adultério Eu não estou nem querendo Mais dormir com meu marido Por causa disso Meu Deus Porque eu estou com medo De ir para o inferno Não estou nem querendo mais Deixar meu marido Tocar em mim Fiquei com isso na minha cabeça Estou perturbadíssima Querida Rosângela Vou dizer seu nome Rosângela Minha amada Pelo amor de Deus Que ignorância Que falta de conhecimento Da Bíblia Eu vou mostrar para você Eu vou mostrar para você Na palavra Que a igreja Que fala essas coisas Para você Está errada O pastor que diz isso Para você Está errado Ele está fora de contexto Ele precisa estudar a Bíblia Porque não é assim Não é assim Veja quantas pessoas Têm sofrido Por ter ficado Debaixo Dessas doutrinas Loucas Criadas pelo coração Do homem Olha você dizendo Eu não vou mais Me deitar com meu marido Eu não vou nem mais Dormir com ele Porque alguém Falou para você Que seu primeiro marido Tem que morrer Para você casar Minha irmã Primeiro deixa eu falar Uma coisa A Bíblia sagrada A Bíblia A palavra Isso aqui A Bíblia 75% dela Foi escrita Para os judeus Só 25% Para nós gentios Eu vou mostrar Aqui na palavra O que eu mostro É na palavra Que você pode casar Que você pode batizar Que você mesmo Sem estar casada Pode tomar santa ceia Eu vou mostrar aqui Que esses pastores Que pregam isso Eles estão debaixo Do velho testamento E daquilo que Jesus aboliu Jesus aboliu Para os gentios Que somos nós Quando Jesus Fala em Mateus 19 Sobre isso Ele está falando Para os judeus Olha aqui Vou começar Em Gálatas Carta Aos Gálatas No capítulo De número 2 Versículo 8 A palavra de Deus A palavra de Deus Diz assim Porque aquele Quem é aquele? Jesus Que operou eficazmente Em Pedro Para o apostolado Da circunzição Que é o apostolado Da tradição Que é essa tradição aí E outras mais costumes Operou também em mim Com eficácia Para com os gentios Paulo está dizendo A Pedro Deus deu O apostolado De manter a tradição Judaica Mas a mim Que Deus me usou Para ir atrás Dos gentios Não precisa Circuncidar O que é que era Circunzição? Era pegar A carninha Do órgão genital Do homem Cortar Era um sinal De Deus O sinal Da aliança De Deus Com o povo de Israel Tinha que ser cortado Aquela carninha Mas só os judeus Quando Paulo Foi pregar Em outras Nações E veio trazendo Pessoas Inclusive Timóteo Para Jerusalém Quando chegou lá Os apóstolos Queriam que Paulo Permitisse que eles Fossem circuncidados Que já homens Adultos Tivessem essa carninha Cortada Como fosse uma cirurgia De fimose E Paulo disse Não Jesus disse Que eles são Circuncidados No coração Não tem nada disso Minha amada Seu primeiro marido Não precisa morrer Para você estar livre Você já é livre Você está 15 anos Com esse homem Você não chame ele De meu companheiro Ele é seu companheiro Que caminha com você Mas chame ele De meu marido Meu esposo Porque perante Deus Vocês estão casados Sim É um absurdo Que as igrejas Queiram colocar Sobre as pessoas Um fardo Tão pesado Como esse Olha aqui O que Jesus Jesus fala aqui Mateus 23 Mateus 23 Então falou Jesus A partir do versículo Primeiro Então falou Jesus A multidão E aos seus discípulos Dizendo Na cadeira de Moisés Estão assentados Escribas Fariseus Observai pois E praticai Tudo o que vos disserem Mas não procedai De conformidade Com as suas obras Porque dizem Mas não praticam Pois eles atam Fardos pesados E difíceis de suportar E os põem Sobre os ombros Dos homens Eles porém Nem com o dedo Querem mover-os Em versículo 13 Ele diz Mas ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que fechais Aos homens O reino dos céus E nem vós Entrais nele E nem deixai Os outros entrar Esses pastores Que estão ensinando Isso daí Na hora que a filha Dele se separar Ele é o primeiro A arrumar o marido Para ela Sem o outro morrer Ele prega isso aqui Coloca esse fardo Nos ombro das irmãs Mas eles não querem Esse fardo Para o ombro Das suas filhas Das suas parentes Eu digo isso Que já aconteceu Com um pastor Que eu congregava com ele Ele vivia pregando isso E na época eu acreditava Achava que ele estava certo Mas ai a filha dele Se separou E ele mesmo Arrumou um presbírito E casou com a filha dele E eu falei Oxe E ele não disse Que só podia casar Se o Mas Ela não ficou viúva Quer dizer então Que para os outros Toda a lei E para eles As benécias Entendeu como é Que é minha irmã Não é isso não Minha amada Você tem direito De batizar Tem direito De uma santa ceia Tem direito De casar na igreja Você tem todo o direito Uma mulher Que está há 15 anos Com um homem Meu Deus do céu Que ignorância Mais terrível é essa É A Nara Lima Está dizendo Se está junto Por que não casa Exatamente Tem que casar A igreja Pão da vida Trabalha casando casais Eu casei casal aqui Que tinha 35 anos Que vivia junto Já tinha netos Bisnetos E não eram casados E nós casamos No civil E no religioso A igreja deve casar Agora antes de fazer O casamento Tem que procurar Fazer com que a pessoa Desfrute Daquilo que Jesus Conquistou para nós Olha aqui Romanos capítulo 8 Vamos lá Romanos capítulo 8 Nós estamos estudando A palavra de Deus Para aprendermos de Deus O que Deus tem Para nós Abra sua Bíblia Romanos 8 Depois de Atos Antes de 1 Coríntios Romanos 8 38 e 39 Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o povi Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor A palavra está dizendo Que nada pode nos separar De Deus E o amor de Deus Está aonde? Na morte de Jesus No derramamento Do sangue dele Nada pode nos separar Do sangue dele Do amor dele Da redenção dele Da salvação dele Você está entendendo Amado? Você está entendendo Por que você tem Que desfrutar Daquilo que Jesus Conquistou para você E não deve permitir Que o homem Tire isso de você Você não deve permitir Que o homem Tire de você O que Deus Conquistou para você Não permita Que história é essa? Olha aqui Evangelho de João Capítulo 6 Vamos lá Evangelho de João Capítulo 6 Abra sua Bíblia Meu Deus do céu Muita ignorância Meu Pai A partir do versículo 48 Evangelho de João Capítulo 6 A partir do 48 Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram o maná No deserto E morreram Este é o pão Que desceu do céu Para que o que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Deste pão Viverá para sempre O pão que eu lhe der A minha carne Que eu darei Pela vida do homem E do mundo Disputavam Pois os judeus Entre si Dizendo Como nos pode dar Este a sua carne A comer Jesus Jesus porém Ele disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não Comerdes A carne Do filho Do homem E não beber Do seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Quem come A minha carne Bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come A minha carne Bebe no meu sangue E permanece em mim E eu nele Se nada pode nos separar Do amor de Deus Por que você vai aceitar Um homem chegar E dizer para você Que você não pode E você vai se conformar Com isso Está entendendo Nós temos que ter cuidado Para não aceitarmos O que os fariseus Estão pregando Fora da palavra Tem muita gente aí Achando Muita gente achando Entendeu Que está certo O que eles estão pregando Eles estão pregando Uma coisa que é desamor É um evangelho Que desagrega Um evangelho Que machuca Um evangelho Que não é de Jesus Cristo No tempo de Jesus A mulher samaritana Era para ser apedrejada A mulher adulta Era para ser apedrejada O que foi que aconteceu? Jesus disse o que? Nada pode te separar Do amor de Deus Nada Nem os demônios Nem os anjos Nem as protestadas Nem a profundidade Nem a altura Nem a largura Nada Pode te separar Do amor de Deus Olha aqui a Paula Regina Dizendo Meus pais vão se casar Depois de 42 anos Amém É por isso que eu digo Que a obra de Deus Tem que ser feita Irmãos Com muita seriedade Muito cuidado Porque você está lidando Com vidas E nós estamos vivendo Num mundo Onde as pessoas São muito Muito castigadas Muito pisadas E a gente tem que ter cuidado Sabe? Para isso não tirar Não tirar Irmãos Tem muita gente Dando uma de santão aí É Não pode isso Não pode aquilo Você vai atrás Da vida da pessoa É um mar de pecados É um povo Desmantelado mesmo Aqueles cabos Que querem ser santo Mas de santo Não tem nada A maioria é assim Quando eu vejo Um crente muito santão Muito metido A santão Arranjando defeito Para todo mundo Pode olhar a vida dele Que é a mais Desmantelada do mundo Que você pode imaginar Pode ir atrás Preste atenção O que eu estou lhe dizendo Quando você vê um crente Apontando a todo mundo Pode olhar Que a vida dele É a pior de todas Que tem na igreja É ele Que está apontando os outros Ele é boca de charfur É a boca do inferno É a boca do demônio É a boca do satanás Ele vive falando De todo mundo E a vida dele Não vale nada Perante Deus Porque ele não tem Respeito por Deus Muito menos pelos seus irmãos Você lembra como foi Que Jesus chamou Os fariseus Os hipócritas Hipócritas Mentirosos Raça de víboras Foi assim Que ele tratou Aqueles que queriam ser santo Que viviam Nas esquinas Sabe aquele crente Que entra na igreja O famoso crente pavão A pavoa Entra na igreja Mesmo assim Olhando para a veste Dos irmãos Para os irmãos Senta Ô crente Que me dá nojo Porque eu tenho raiva Desse povo Que esse povo Que é seu Que não é Entendeu Eles acham Que ser Ser de Deus É ter esse Aspecto julgativo Apontador Eles não são servos Não são juízes E fica olhando As pessoas Quantas gente Não saiu de igreja Por causa desses Pavão misteriosos Que tem dentro Das igrejas Essas irmãs Boca de mulambo Que chega nas igrejas Para falar mal De todo mundo Tem uma coisa Eles entram Nas igrejas Aqui Mas não vão entrar No céu não Não entram não Não vão entrar não Você viu Deus Dizendo aí Jesus falando Em Mateus 23 Vocês nem entram No céu E nem quer deixar Os outros entrar Bota as pessoas Para fora da igreja São crentes Que afugentam As ovelhinhas De Deus Porque o pessoal Está lá Para ouvir Deus E eles estão lá Para condenar Porque querem ouvir Deus Cheio de julgamento Cheio de tudo Lembra daquele pastor Aqui da Paraíba Lembra Aqui de Campina Grande Era o pastor Presidente Ele disse que nós Das outras Assembleias de Deus Que não era Da igreja dele A gente era um lixo E é bom até Que esse lixo Saia mesmo Para nos dar paz Jesus olhou e disse Como é que é Como é que é Seu falso Seu mentiroso Você está falando Das minhas ovelhas Olha Jesus arrancou A máscara dele Há seis anos Ele era amante Da cantora da igreja Deus tocou O coração da cantora A cantora Confessou com a boca dela Ele tinha lutado Ela em programa De TV Em tudo lá Uma menina nova Envolvida com ele Há seis anos Dentro da igreja Ele atirando pedra Nos outros crentes É por isso que eu digo Crente que vive Atirando pedra Nos outros Vai atrás dele Que o rabo dele Está pegando fogo O rabo de palha Crente que é crente Não fala de ninguém não Quando ele sabe Que alguém está em pecado Ele vai orar E pedir a Deus Para ter misericórdia Aí quando foi Quatro ou cinco dias depois Está a voz dele Eu quero pedir perdão A igreja Porque eu adulterei Mas não estava Chamando a gente de lixo Não estava dizendo Que nós somos lixo Lixo era ele E Deus disse Eu vou mostrar Quem é lixo Entendeu meus amados Amados O que Deus ama É humildade Deus ama Quem reconhece Seu lugar Reconhece Que é pó Que é cinza Que é carente Das misericórdias De Deus E se comporta Como tal Sem estar olhando Para as pessoas Estar apontando Aquele é isso Aquela é aquilo Aquilo é outro Aquela irmã Não é crente Aquela não é convertida Aquela Cuidado Que quem vive Apontando O apóstolo Paulo Diz Quem tiver Em pé Cuide Para que não Caia O que nós Temos que dar A nossos irmãos É a nossa oração Nosso apoio Nossa mão Estendida Porque é desse jeito Que está Às vezes um pastor Desse está dizendo A irmã Que não case Tem que esperar O marido dela morrer Você vai olhar Para a vida dele Está a maior desmantel A maior pudridão Por trás dele Fazendo A pobrezinha Sofrer O marido Sofrer A pobrezinha Dizendo Eu já estou quase Sem querer Ficar com o meu marido Imagina Uma mulher 15 anos Chegar para o marido E dizer Eu não vou mais Me deitar com você não Porque nós estamos Em pecado E você sabia Que fornicação Não é isso Fornicação É prostituição Irmãos Irmão Bota aí no Google Pesquisa aí agora No Google Entra no Google E bota assim O que é Fornicação E bota o acento Interrogação E dê um enter Ato de fornicar Prática sexual Coito Com prostitutas Ato sexual Que não é Entre cônjuges Pecado da luxúria Pecado da carne Está aqui Vou fotografar Para mostrar para vocês Pode ser que vocês Não façam isso agora Vou fotografar aqui Mostrar para vocês Espera aí Aí tem um bocado De crente Seguindo esses pastores Pregando Uma falsa santidade A santidade Do pau oco É É a santidade Do pau oco Aqui a tela Aqui fica tão feia Mas eu vou mostrar assim mesmo Bota no Google Que você vê Ato de fornicar Prática sexual Coito Com prostitutas Na religião Ato sexual Que não é Entre cônjuges O pecado da luxúria O pecado da carne Aí A mulher chega Para uma mulher Que está vivendo Com um homem Já tem Não sei quanto tempo Aí Mulher Você está em fornicação Você dizer Que uma pessoa Está em fornicação É você dizer Que a pessoa Está adulterando Porque fornicação Essa palavra É uma palavra latina Que foi originária Lá de Roma Quando as prostitutas Iam se deitar Ter relações sexuais Por dinheiro Por dinheiro Com os marinheiros Que chegavam em Roma No arco do triunfo Por isso que surgiu Essa palavra Fornicação Fornicação É sexo pago Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Para vocês Essa tela Acho que eu vou filmar Assim é melhor Dá para mostrar melhor Olha aqui Fornicação É uma relação Mas enquanto você não casa A igreja não pode tirar De você Um direito Que Jesus Conquistou para você Na cruz Com muito sacrifício Dizendo na palavra dele Nada pode separar você Desse sacrifício É Rayane Silva colocou Pastor Falou comigo Falou comigo Meu esposo Que nós não somos Casados Porque Onde meu esposo Congrega Falou que Nós vamos para o inferno Meu Deus do céu Maria Miranda Está dizendo Eu separei Eu estou dizendo A vocês Que Por falta De conhecimento Bíblico As pessoas Perecem Morrem As pessoas Sofrem Porque Algumas pessoas Têm usado isso Para pisar Nas pessoas A última vez Que nós fizemos Casamento Na igreja Assim Casamento Coletivo Porque casamento Eu faço direto Mas a última vez Nós casamos Dezenove casais Dezenove Foram casados Dezenove Casais Foram casados E entre eles Tinha um Que tinha Trinta e cinco anos Que vivia Amigado Vivia junto Com a mulher Já tinha netos E não eram casados Que o pastor Chico entrou Mediou Conversou Ajeitou E casou Entendeu Não vai na cabeça Das pessoas Não Pelo amor Vá na Bíblia Vá na palavra Você imagina O seguinte Olha Imagine comigo Pensa comigo Só um pouquinho Será que Deus Ia dar Seu filho Jesus Para passar Tudo que ele passou Sofrer o que ele sofreu Para você ir para o inferno Porque não se casou Fala sério Pelo amor de Deus É uma falta de Inteligência É uma falta de compreensão É uma ignorância Tremenda isso A pessoa achar Não Deus vai me mandar Para o inferno Porque foi uma mulher Que respeitou o marido Foi um homem Abençoado Deus comeu os filhos Cuidou os filhos Adocou os filhos Mas agora Vai para o inferno Por quê? Porque não casou Espera aí Você vai para o inferno Porque não casou Quer dizer que o sangue De Jesus Não é suficiente Para salvar você Não Você prezava De um papel Assinado para um homem Para poder ir para o céu É meus irmãos Eu fico com muita pena Fico com dó É um dó Porque tem muita gente Que acredita nesse povo E sofre Essa irmã Essa irmãzinha Que pediu o conselho Ela está sofrendo Está sofrendo E maior ou pior O marido dela Sai de perto de mim Sai de perto de mim O homem disse Que eu não posso Me deitar com você não Depois de 15 anos junto Por quê mulher? Porque disse Que a gente não é casado Você não pode tocar em mim não Já pensou Um negócio desse? Meu Deus Vamos trazer o testemunho Da querida irmã Edna A irmã Edna mora Em Minas Gerais A Pai do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas E a todos os irmãos Pão da vida Pai do Senhor Minha amada Meu nome é Edna Eu sou de Lagoa Dourada Estado de Minas Gerais E é com muita gratidão A Deus Que eu venho Contar o meu testemunho Do azeite ungido Dias atrás Eu estava andando Com muita dor No corpo A sem sintoma De gripe A garganta Incomodando demais Eu não sei Se era gripe Mas Deus sabe O que que eu tive Que me dava Estava começando Me dadizando Eu trabalho fora Aí Chegava em casa Eu ficava Quietinha Querendo ficar quieta O corpo querendo Se entregar Numa cama Mas Aí eu fui ungindo A cabeça Engenharia garganta Todo dia E graças a Deus Para a honra E para a glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Não foi preciso De eu ir no médico Quem me curou Foi o médico Dos médicos Eita glória Aí eu ungindo Pastor Para a glória de Deus Eu fui curada Já Depois já não tive Mais nada Como até hoje Para a glória de Deus Eu não sei O que que eu tive Mesmo Mas Eu fui curada É o que eu tenho certeza Que Jesus me curou Ele é quem cura Né pastor Aí eu venho Dar o meu testemunho Para glorificar O nome do Senhor Jesus Cristo Que tudo é para a honra E para a glória É dele E Eu agradeço muito a ele Pela vida De todos vocês Pela família Que ele me deu Que é a família Pão da vida Muito obrigado Jesus Por tudo E esse é o meu testemunho Para glorificar O nome do nosso Senhor Jesus Cristo E para aumentar Mais a fé De cada irmão Para saber Que essa obra É de Deus Fica com Deus Pastor Que Deus continue Abençoando o Senhor E toda a família Pão da vida No nome de Jesus Um abraço Amém Amém Querida Edna Amém Deus abençoe Querido Deus abençoe Eita glória Olha o que é Que a mulher A irmã falou Explique Romanos 7 2 É muito fácil Está falando aqui Porque a mulher casada Está ligada pela lei A seu marido Porque ele Enquanto ele viver Mas se ele morrer Ela está livre Da lei do marido De sorte que Enquanto viver o marido Será chamada adulta Era se for de outro homem Mas se ele morrer Ela está livre da lei E assim Não será adulta Era se for do outro homem Ele está falando Dos judeus aqui É por isso que eu disse A vocês que a Bíblia 75% foi escrito Para os judeus E só 25% Para nós gentios Ele está falando A mulher que está ligada Pela lei Qual a lei? A lei mosaica A lei mosaica A palavra de Deus Vai dizer em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Primeiro Nenhuma condenação Há para quem está Em Cristo Jesus Essa é para nós O que a palavra de Deus E as pessoas pensam Que quem está Vivendo a graça Está livre Não, não está livre Você sabia que ficou Mais duro ainda? Olha, não se engane Ficou mais duro Porque a vinda De Jesus Cristo Ele disse Vos foi dito Que era olho por olho Dente por dente Mas eu vos digo Se bater de um lado Do rosto Dá o outro Se te chamar Para caminhar uma milha Caminha duas Não foi assim não? Deus falou No Rio Jordão E no Monte Hermão Este é meu filho amado Em quem muito eu tenho prazer Faça tudo que ele mandar Só que Jesus veio dizer Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Aquele que me negar Eu negarei Então O que ficou explícito Agora É uma dureza De que quem não for de Deus Vai para o inferno Entendeu? Quando Jesus diz Quem comigo não a junta Espalha Quem não é por mim É contra mim Então nós temos que saber Que a lei Que Jesus trouxe Para morificar o mundo É a lei do amor E quem estiver fora do amor Já está condenado Aquele que crer E for batizado Será salvo O que não crer E não for batizado Já está condenado Tem gente que pensa Não, agora eu posso fazer tudo Pode não, meu irmão Ficou duro do mesmo jeito Ainda mais duri um pouquinho Porque agora Deus exige Que você realmente Seja crente Mas essas coisas aí Da lei Não vale pra nós Outro dia Outro dia Não Já temos dois anos Dois anos e pouco Aconselhei um homem Que a mulher dele Largou ele Deixou ele com cinco filhos E foi viver com outro homem Já tinha duas filhas Com outro homem E o pastor dele Continuava dizendo Que ele esperasse 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 Nove anos Aquele homem esperando Rapaz Isso é uma perversidade Muito grande E um líder religioso Desse Isso é um coração Perverso O camarada Criando cinco filhos Sozinho Podendo ter arrumado Outra companheira Para ser feliz Que história é essa? Que justiça Humana Imunda Podre Mulambo Trapo de mundiço É essa Como é que o camarada Tem coragem De fazer isso Com a pessoa Submeter a pessoa Passar tantos anos Sofrendo E o pior A pessoa Se submeter a isso Aceitar isso Por não conhecer a palavra Por não conhecer a palavra Irmãos A ignorância É tão grande É tão grande Irmãos Que teve um pastor Vocês viram na internet Que engravidou Uma mulher Que congregava Na igreja dele Por ler errada A palavra de Oséias Adultera com a mulher Do seu amigo Você lembra disso? A interpretação Da palavra Ela é uma coisa Tão tremenda Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver se eu acho Esse vídeo aqui Se eu posso mostrar Deixa eu ver Que canal está O repórter foi lá Deixa eu colocar aqui Quem foi que viu? Bota aí E o marido dela Concordou Que o pastor Engravidasse ela O marido dela Concordou Que aquilo acontecesse Essa reportagem Saiu no Fantástico Deixa eu ver se eu acho Já vi aqui Mas deixa eu ver Se eu acho em outro canal Meus amados Pelo amor de Deus A gente tem que ter cuidado Deixa eu baixar Esse vídeo aqui Não Eu vou rodar Vou rodar só o áudio Eu acho que o áudio Não dá problema não Quem foi que viu esse vídeo Vá dizendo eu Eu Para mim saber Que você ouviu Por favor Coloca aí Eu pastor Eu vi Eu vi esse vídeo O pastor Leu a palavra Você imagina aí E na cabeça dele Deus estava mandando Deus Ele disse que Deus Estava mandando ele Engravidar a irmã E o pior é que o marido Da irmã aceitou Diga aí O marido da irmã Aceitou aquela situação Para você ver Como é perigoso Você se ir pela cabeça Dos outros É por isso que eu digo Que o crente Tem que ter conhecimento Da palavra irmãos Tem que conhecer Porque senão Ele começa a fazer besteira Por acreditar Que aquilo que a pessoa Está falando É sério Preste atenção Nesse áudio Deixa eu ver aqui Se vocês falaram Quem virou isso Quem foi que viu Aí está aqui Muitas pessoas Dizendo eu vi Pastor Eu vi essa matéria Né Deixa eu passar O áudio aqui Deixa eu ver se dá Para passar o áudio A história é muito estranha Ela envolve um homem Que se diz Pastor evangélico A vizinha dele E o marido da vizinha Acompanhe só A casa no bairro De Vila Nova De Colares Na cidade de Serra Grande Vitória Virou o centro Das atenções É onde mora Um pedreiro Que também se diz Pastor A vizinhança Desconfia O que é esquisito Eu nunca Vi falar que Que existia Esse Que o pastor tem direito Nessas coisas Essas coisas Significam casos Extraconjugais O pedreiro pastor É justino De 50 anos E foi na bíblia Que o pastor Viu que poderia ter Outras mulheres Gostaria que alguém Provasse pra mim Bíblicamente Aonde foi proibido Um homem ter mais De uma mulher Pouca gente Frequenta os cultos Do pedreiro Que se apresenta Como pastor Umas 12 pessoas Nas contas dele mesmo E foi na convivência Com os fiéis Que Justino Se viu envolvido Em mais um caso Extraconjugal Aconteceu depois Que uma mulher Que mora na vizinhança Contou a ele Uns sonhos Que vinha a tempo Na casa dela A música evangélica Pode ser ouvida De longe A mulher tem Quatro filhos É casada E prefere Não aparecer Disse que sonhou Que teria filhos Com o pastor Uma revelação Deus me levou A fazer isso Não teve pra onde eu correr O marido Também conversou Com o pastor Aceitou Eu pensei comigo Se fosse a vontade de Deus Seria feito Nós entramos Entramos em oração Pedindo a Deus Misericórdia Porque seria uma das coisas Mais difíceis da minha vida O que? E tomar essa decisão Pegar uma mulher Que tem marido O pastor Também é casado Como explicar A Bíblia Oséias Capítulo 3 Este profeta Um homem como nós Que diz assim Deus mandou Tomar uma mulher E adulterar O senhor está falando Adulterar Ou é a palavra Adúltera Receba essa mulher Que foi Adúltera Não Não é assim? Não Aqui está dizendo Aqui que Vai outra vez Ama uma mulher amada De seu amigo E adultera Pode dar uma olhada A vontade Qual que é? É de três Vai outra vez Ama uma mulher Amada de seu amigo Sim E adultera Não é adultera Tem um acento aqui Para se chamar Houve uma interpretação Equivocada Isso A Bíblia não estaria Se referindo A uma mulher Adúltera Deixa eu ver E não para que O senhor Adulterasse Ah tá Inclusive foi bom Nós estou mexendo isso aqui Porque uma coisa Chama a outra Por isso nós precisamos Da direção do Espírito É um grande equívoco Na opinião do pastor Da igreja Aí você veja aí Que O pastor Interpretou a Bíblia Dessa maneira Ninguém sabe Se por maldade Né A irmã Foi com a história Da revelação E aí aconteceu Esse grave erro Que envergonhou A igreja Isso na época Causou um grande Constrangimento Para a igreja Do Brasil inteiro Pela falta Da interpretação Porque quando Deus estava falando Para Oséias Perdoar a mulher dele Era uma simbologia Que Deus perdoaria O adutério De Israel Que deixou De amar a Deus Para amar As imagens De escultura Entendeu Como é que é Para você ver O perigo De você ouvir Uma pregação E não conhecer A Bíblia Entendeu Por isso Que eu tenho Pregado aqui Contra esses Falsos profetas Esses mentirosos Porque tem Muita gente Hoje na internet Sendo amaldiçoada Abençoando Abençoando Pessoas Que não tem Igreja Entregando Seus Dízimos Para quem Não tem Igreja Quando Deus diz Trazei todos Os dízimos A casa Do tesouro Para que Haja Mantimento Da minha Casa Mas a pessoa Pega Pega O dízimo Dela Entrega Para um Alguém Que está Na internet Dizendo Que é Pastor Não tem Igreja Não tem Rebanho Aí você Está realmente Comprando A sua Maldição Por que A maldição Vem por que Pela Desobediência Então nós Temos que ter Cuidado Irmãos É por isso Que é importante Conhecer A palavra De Deus Aprender A palavra De Deus E procurar Ouvir Pessoas Que tem Compromisso Com Deus A palavra De Deus Diz Que pelos Frutos Você conhece As árvores Outro dia Eu estava vendo Uma cena Aqui Uma mulher Mulher De um Pisseu Do apóstolo Será que é Apóstolo O que é aquilo A mulher Sentada Na cadeira No púlpito Bem assim Na beiradinha Do púlpito As pessoas Vindo deixar Dinheiro Nos pés Dela E beijando Os pés Dela Quem foi Que viu Isso E as pessoas Às vezes Olhavam Para ela Queriam Falar Com ela Não tem Tempo Para conversar Não passa Passa Que é para os Outros Trazer O dinheiro As pessoas Chegavam Com o dinheirinho Botavam Nos pés Dela O dinheiro E beijavam Os pés Dela Meu irmão Pelo amor De Deus Jesus Do céu Onde está A cabeça De uma criatura Que faz Um negócio Desse Beijando Os pés Daquela Criatura E aquela Criatura Levar O povo Aquele Engano Levar O povo Beijar Os pés Dela Botar Dinheiro Nos pés Dela Quem Quem foi Que viu Isso Irmãos Eu fiquei Com nojo Daquilo Falei Jesus Se eu Tivesse O poder Senhor Pelo menos Por alguns Minutos Uma criatura Dessa Eu fulminava Ela Na hora Mas é porque A misericórdia De Deus Dura para Sempre Mas eu Ia ensinar Ela O que é que Se faz Com quem Leva as Pessoas A praticar Um ato Como esse A bispa Não sei Quem Estava lá E o povo Beijando Os pés Dela Olha a Fernanda Dizendo Eu vi Pastor É Deus Viu Também Eu fiquei Falei Deus Não Não Deus Deus Eu não estou Acreditando No que eu estou Vendo Não Porque Na época Dessa Dessa Tecnologia Avançada Onde todo mundo Tem bíblia No celular Onde tem Palavra Sendo pregada De noite Os canais Como esse E outros Pregando a palavra Ensinando a palavra Ainda tem gente Que vai cheirar O chulé Dessa desgraçada E botar dinheiro Nos pés dela Jesus Eu não acredito E ainda sendo humilhado Chegavam as pobrezinhas Eu queria falar Com a senhora Passa 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 E aí Eu glorifico a Deus Eu dou graças a Deus Porque como a irmã Adileuza Invenção Muitas outras irmãs É falta de sabedoria Manda Lúcia Muitas outras irmãs Irmãos Dizem Pastor Depois que nós Entramos para Pão da vida Não dá mais Não dá mais Para ir para Outras igrejas Não Porque fica difícil Pastor Porque a gente Passa a conhecer A verdade A gente passa A saber Que Honrar Glorificar Exaltar E ter como Senhor É só Deus É só Jesus Cristo É só o Pai Eterno É só o Espírito Santo Aí uma mulher dessa Se tiver lá Com uma doença Nos pés Que dá aqueles Fungos nos pés A pessoa vai lá Cheira aquele chulé Desgraçado Enche a boca De fungo E ainda deixa o dinheiro lá Ainda sai achando O que é que eles pensam O que é que passa Na cabeça De uma pessoa dessa Me diga Eu queria saber O que é que passa Eu queria saber O que é que passa Na cabeça De uma pessoa dessa De chegar Beijar os pés De uma Uma comedora de feijão Uma cagona Uma mijona daquela Pessoa chegar Beijar os pés dela Eu queria saber O que é que passa Na cabeça dessas criaturas Sinceramente Eu queria Eu queria uma hora Parar e dizer assim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pelo amor de Deus Chega aqui O que é que passa Na sua cabeça Você não Você é ovelhinho De fazer isso De ir até ali Beijar os pés Daquela marmota E ainda Deixar dinheiro E ver ela Te humilhar Me diga Pelo amor de Deus O que é que passa Na sua cabeça Me diga O que é que você acredita Que você vai beijar Aquele chulé dela Que você vai cheirar Aquele chulé E o que é que isso Vai trazer pra você Além de fazer raiva a Deus O que é que vem trazer Pra vocês Me diga Pelo amor de Deus O que que é Eu queria ouvir O que é que aquela pessoa Ia dizer Porque Sinceramente Eu tenho umas coisas Que eu fico olhando assim Eu penso que Essas pessoas Estão precisando De ser internadas Meu Deus 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 Vocês estão pensando Que é conversa Deixa eu baixar o vídeo Aqui que eu vou mostrar Aí eu encabulo É que o marido Dessa mulher É líder de uma igreja Que teve a coragem Que teve a coragem De deixar ela fazer isso Como é que um homem Pega Deixa a sua esposa Fazer um negócio Desse com os irmãos Com as irmãs Com Deus Com Deus Fazer isso com Deus Fazer as pessoas Beijar os pés dela Como é que pode isso Meu Deus Como é que isso é possível Olha aí a cena As pessoas botando dinheiro Tocando nos pés dela E tem outras que beijam os pés dela Alisando os pés dela E botando dinheiro Viu Olha aí Tem uns que chega aí Olha um monte Olha um monte de gente Para fazer um negócio desse Uma palhaçada dessa Uma coisa feia dessa Olha um monte E aí papai E aí meu paizinho Como é que vai ser esse negócio É Deixa eu trazer mais um testemunho aqui Pastor Chico Chagas Eu mandei um link Para uma amiga minha E aí essa amiga minha Ela é católica Só que ela está acompanhando o Senhor E ela tinha É Um caso na Na justiça, né Que ela ficou viúva E processo de viúveis E aí É A comarca que Desse processo dela Era em Goiânia E aí ela fez Ela Assistindo o Senhor Todo dia E vendo o Senhor É Mandar as pessoas fazer É Voto com a casa do pai Ou Mandei o link para ela Não é E ela fez um voto Com a casa do pai E aí o que aconteceu Ela foi Deus resolveu Para ela E ela está Mandando aí O voto que ela fez Com a casa do pai Glória a Deus Minha amada Deus abençoe Querida Irmã Luciana Luciana que mora no estado Maranhão Deus abençoe a sua vida E cada vez mais Tem uns pastores Nós estamos falando mesmo Vamos falar Tem umas igrejas Que elas têm uma história Quando o pastor Chega na igreja Para tudo Para 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 Tudo Pare Pare Todo mundo levanta Para o pastor entrar Aí o pastor entra Parecendo um pavão Pavão Misterioso Entra lá Senta no púlpito Aí a igreja toda Se senta Agora Eu queria saber De onde vem isso Porque No ministério De Jesus Cristo Jesus Filho de Deus Dono da igreja Nunca ele mandou Ninguém se levantar Para a chegada dele Não Nunca Nunca ele mandou Ninguém se levantar Para a chegada dele Jesus Irmãos Ele era tão humilde Mas tão humilde De um jeito Que as pessoas Não sabiam Que ele era Para poder Prender ele No Getsemane Judas Teve que ir lá E dar um beijo O soldado Disseram Como é que a gente Vai saber Quem é ele Ele disse Aquele que eu beijar Prendeio Aquele que eu beijar Você se prende É ele Quer dizer Ninguém sabia Quem era Jesus Aí eu vejo Aqui no Brasil Igreja Que quando o pastor Chega Para tudo Para Meu irmão Nonato Pastor Nonato Do Pará Veio aqui Aí Quando chegou Aqui em casa Depois do culto Falou Chico Eu estou maravilhado Encheu os olhos De lágrimas Que foi eu Rapaz Eu achei Tão bonito O jeito Você entrar Na igreja Você entrou Assim pelo cantinho Foi beirando a parede Subiu o púlpito Foi lá Se ajoelhou Eu falei Tu queria que eu entrasse Como igual um canguru Pulando Era Ele veio na brincadeira Ele disse Não rapaz É porque os pastores Geralmente entram Naquele corredor Do meio Tem igreja Que aplaude A igreja Se levanta Meu irmão A honra e a glória Do Senhor Jesus E ele disse Que não dá a honra E a glória dele Para ninguém Que história é essa? Que conversa É essa? De você querer Sabe ser Sei lá Sei o que? Querer ser pavão? Querer parecer Sabe que é um ser De outro planeta Não meu irmão Está repreendido O sangue de Jesus Está repreendido Essas igrejas estão erradas Não pode fazer isso Não pode dar essa Sabe? Isso não é reverência não Isso é exagero Respeitar o seu pastor Ouvir o seu pastor Seguir os conselhos Do seu pastor Se forem conselhos Na palavra Maravilha É isso mesmo Você tem que fazer Mas essa Essa reverência Ao seu pastor Como se ele fosse Um semideus Não senhor Está errado Roseni de Goiás Fala mulher de Deus Pai do Senhor Irmãos Aqui a Roseni de Brasília Glória a Deus É que eu estou Hoje devolvendo O meu dízimo De uma benção Que eu recebi Amém Eu estava com a minha vida Toda amarrada Minhas coisas Não fluiam Financeiramente E eu estava Muito agoniada E coloquei Na presença do Senhor E na semana passada Na segunda-feira Eu lembro Que no No programa Do culto do Lá Do pastor Chico Chaga Na hora do culto do Lá Eu lembro que ele fez Uma profecia Ele profetizou Que naquele dia Deus estava destravando A vida de muita gente Né E que as pessoas acreditassem Nós fizemos um ato profético Eu fiz um ato profético Que Deus naquele dia Estava desamarrando Destravando tudo Glória a Deus E ele disse que até sexta-feira Deus ia destravar E destravou Glória a Deus Glória a Deus Que seja o nome do Senhor Deus honrou a palavra Do teu servo E eu falei pro Senhor Se Acontecesse comigo Se aquela palavra Fosse pra mim Que tudo ia acontecer E eu ia mandar um áudio Glorificando o nome do Senhor E aqui estou O meu dízimo Dessa bênção Que recebi E Que eu estava Muito agoniada Com as coisas Que estavam acontecendo E glória a Deus Hoje eu estou em paz E glorificando a Deus Pela bênção Em nome de Jesus Amém Amém Que seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Querida irmã Roseni De Goiás Que Deus continue Ele abençoar Honrar a sua fé Minha amada Que o Senhor te abençoe Te guarde poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Tem conselhos aqui No No e-mail Deixa eu ver aqui O conselho do e-mail Irmão botou o gente A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Pastora Jó Sané Todos da Pão da Vida De perto e de longe Ela botou o nome dela Não vou dizer Tá certo Que eu não conheço Aqui o texto é meio grande Não sei o que ela está querendo dizer Ela botou Me chamo fulana de tal De São Paulo capital Quero primeiramente dizer Que amo o seu canal Sigo você em todas as redes sociais No Youtube No Facebook Sou ofertante da Casa do Pai Sou pão da vida Com muito orgulho Pão da vida à distância Sou grato a Deus Por enviar a minha irmã Para mim Apresentar este programa Este programa Este programa abençoado Que tem mudado muito A minha vida A minha visão espiritual Em diversas situações Quero dizer Pastor O quanto sou feliz Por poder conhecer O seu canal E poder fazer Parte deste lindo ministério Amém Minha amada O desejo do meu coração É um dia Que eu possa ir Um dia Que eu possa ir A Mossoró Conhecer um pouco Do trabalho De perto Da obra Da Casa do Pai Me emociono muito Em ver todo o trabalho Lindo que vocês fazem Aí O meu pedido De conselho Pastor Chico Chagas É que assim Que É que Assim Que eu estou Trabalhando hoje Há um ano e seis meses E sou muito grato A Deus Pois ele Foi Deus que abriu Esta porta E confirmou No dia que abriu Esta porta De trabalho Para mim E tem-me honrado Ao Senhor Por essa Tem-me honrado Ao Senhor Por essa Porta aberta Ter realizado Meus sonhos O qual o Senhor Um dia Me fez essa promessa De reformar A minha casa De tirar A minha habilitação E para a glória Do Senhor Jesus Meu pastor O trabalho É muito puxado É um serviço Muito, muito Puxado Eu trabalho Num residencial Onde tem idosos É uma casa grande Eu faço o meu melhor E sempre tento Não dar Não dar o meu melhor Pela vida Sim E sempre tento Dar o meu melhor Pela vida Desses idosos Pelo meu trabalho Sempre estou Ouvindo o seu programa Aqui na frente deles Mas estou cansada Fisicamente Espiritualmente Também pelo fato De trabalhar Domingo a domingo Só tenho uma folga Na semana E eu não consigo mais Estar numa igreja Não consigo mais Estar subindo ao monte Nem me consagrando Como fazia Antes Muito menos Jejuando Minhas orações Estão bem fracas E bem poucas também Tenho me esforçado Mas é muito difícil Porque trabalho muito Pastor Muito mesmo Eu sou da hotelaria E são poucas meninas Que trabalham Neste ramo Aqui comigo E tenho ficado Muito puxado Eu tenho ficado Sozinho Em um andar Que tem 19 suítes Enfim Pastor Eu queria fazer Um propósito Com Deus E queria um conselho Para saber Se isso é certo De fazer um propósito Com Deus Para que Deus Feche essa porta Para que eu venha Conseguir ser mandado Embora E na minha rescisão Tira 10% Para devolver A casa do Pai E orar a Deus Para que ele possa Abrir uma porta Que eu tenha mais tempo Para fazer a obra de Deus Eu amo fazer a obra De Deus Os cultos nos lares Evangelização Mas não estou tendo Mais tempo Devido ao meu trabalho Na minha foga Eu estou tão cansada Que não consigo tirar Esse dia Para mais nada A não ser descansar Então Pastor Chico Queria saber Se isso é certo Pedir para Deus Fechar a porta Que ele mesmo abriu Eu queria um serviço De segunda a sexta Que eu pudesse Ter mais tempo Para a obra de Deus Para a obra de Deus Deve ter mais tempo Para minha família Queria que o Senhor Pudesse me responder Por favor Pastor Eu amo o seu programa Sou muito feliz De poder participar Com vocês Do postinho de Jacó Do culto no lar Na oração da manhã Deus abençoe a todos vocês Continue abençoando A pastora Ângela Para todos E todos da pão da vida Um beijo no coração De todos Que Deus possa Que esse pedido De conselho Possa chegar até o Senhor O Senhor Possa me aconselhar Deus abençoe Por tudo E muito obrigado Mais uma vez É Bom O conselho Não é um conselho Grave Então eu posso dizer O nome dela Que ela disse Eu me chamo Fabiana Lima Rocha A irmã dela Que apresentou O culto no lar A irmã Fabíola Quero agradecer Porque É sempre uma bênção Irmã Fabiana Não é pecado Você pedir a Deus Que feche uma porta E abra outra Especialmente para você Se dedicar a obra deles Não é pecado Eu vou dizer para você Que eu já pedi a Deus E pedi a Deus Dizendo Senhor Me livre desse cativeiro Porque quando eu era empresário Eu trabalhava para Um título de capitalização Eu tinha carros alugados E sábado eu trabalhava até Uma, duas horas da manhã E às vezes tão cansado Saia com a minha esposa A pobrezinha da pastora Jossa Neto Naquele tempo A gente não era pastores A gente saia tão cansado Que a gente ia tomar um caldo Às vezes a gente queria dormir Em cima do caldo Lá num restaurante Que fica aberto até a tarde da noite E eu orava dizendo Deus Me tire desse cativeiro Senhor Isso é tão puxado É tão exaustivo É tão cansativo E para a glória de Deus Louvor do nome dele Ele me tirou E abriu essa porta Que hoje eu faço O que eu amo Eu amo, amo Amo a pão da vida Amo ser pastor Eu amo Eu sou pastor porque amo Eu amo vidas Eu sempre amei vidas Mas Deus colocou um amor Muito grande Por vidas Para mim Amar as pessoas Respeitar as pessoas Ver nelas O que elas realmente são Isso Eu amo isso Isso faz parte da minha vida Então você orar Fabiana Por isso Não tem nada errado Minha amada Você está certa A pedir a Deus isso E até eu digo a você Que você peça a Deus Que abra uma porta Onde você possa Desempenhar um trabalho Onde Deus possa te usar Para abençoar vidas E o Senhor vai fazer Olha, você imagina Que Deus é Pai Imagine Deus ouvindo você dizer Senhor, eu quero te servir Mas aqui eu não posso Mas eu quero que o Senhor Me dê um emprego Até a sexta-feira Para me ficar com sábado Com domingo livre Para mim te servir E Deus vai te dar Eu já profetizo aqui No nome de Jesus Que essa porta vai ser aberta Te aprofetizo E vou dizer mais a você Você pediu para Essa hotelaria Lhe dispensar Lhe botar para fora Quando lhe botar para fora Não se assuste não É a mão dele Você está pedindo E não fique preocupado Quando você estiver recebendo Um seguro desemprego Se outra porta Não se abrir logo não Deus quando ele faz Ele se responsabiliza Pode ficar em paz Pode ficar tranquilo Que Deus vai te dar a vitória Fabiana Em nome de Jesus No poder do sangue de Jesus Deus vai te dar a vitória Viu? Deixa eu ver o outro conselho Conselho para o irmão Daniel Pastor Chico Me chamo Daniel Tenho muito orgulho Do meu nome Que é o nome de um profeta Muito forte Muito usado por Deus E confesso ao Senhor Que Tendo orgulho Deste nome Pastor E aconteceu certas coisas Na vida Que eu às vezes Pensei que Se eu mudasse de nome Mudaria a situação Uma das coisas Que eu queria saber do Senhor Se é um homem sábio Que estuda a palavra Que o Senhor me dissesse Se eu mudar de nome Pode Pode influenciar No meu futuro Porque pastor Não tenho sorte Com mulheres Eu creio que sou um homem bom Sou um homem trabalhador Ganho dinheiro Tenho carro Tenho moto Tenho apartamento Tenho meu emprego Me visto bem Não sou feio Eu não sei se é porque A minha conversa não agrada Eu namoro uma mulher Pastor Em poucos dias A maioria Acaba comigo Por telefone Eu não sou um homem Que qualquer mulher Dispensaria Pela feiura não Eu sou um homem Até bonito Olha aí minha foto Deixa eu ver Daniel Aqui no perfil dele É Eu vou dizer assim Para Em tom de brincadeira Não é de se jogar fora não Você é um neguinho bonitinho Um moreno muito bonito Um moreno bonito Aí ele prossegue dizendo A última namorada que eu tive Pastor Foi minha maior decepção Porque cheguei a namorar com ela Quase seis meses Na verdade Foram cinco meses E vinte e dois dias Planejamos as coisas Chegamos a escolher os móveis Porque ela queria trocar os móveis Do apartamento que eu moro Você sabe O apartamento meu é Guarda roupa de solteiro Escolhemos o guarda roupa de casal Escolhemos tudo Quando eu pensei que ia casar com uma mulher Que eu estava animado Dizendo Opa A Orocubaca foi Quebrada Orocubaca O que é que é Orocubaca Orocubaca foi quebrada Depois eu vou olhar o que é Orocubaca Porque eu não conheço não Alguém sabe o que é Orocubaca 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 E queria saber Não mora com bom hálito Não Pastor por favor me ajude Eu estou desesperançado Triste Se eu tenho uma ideia O que eu mais quero É chegar no apartamento Me trancar e ficar trancado Eu saio do emprego Eu só trabalho até sexta Seis horas da tarde Quando eu chego Me tranco E saio na segunda-feira Para trabalhar de novo Estou muito triste Daniel Anime-se homem Você é muito novo rapaz Você com 26 anos 26 anos você já está assim Desse desespero todo Tenha calma Tenha calma Peça a Deus Para que a mulher que vier Para fazer partes Da sua vida Deixa eu pesquisar Orocubaca O que quer dizer Orocubaca Orocubaca O que quer dizer isso Meu Deus do céu Porque as vezes ele fala Não sabe nem o que que é As vezes a gente fala as palavras Não sabe nem o que que é Irmão Sabia Deixa eu perguntar ao Google O que é Orocubaca Vixe rapaz Orocubaca Orocubaca Substantivo feminino Má sorte Aquele que não faz O que tem vontade Zigzira Que é zigzira Zigzira O que é uma pessoa Orocubaca A pessoa que vive Com ausência de sorte Que se apresenta De maneira Azarenta Que tem má sorte A palavra Orocubaca Ela é Derivada Da palavra Urubu Não Você não é isso Acabo com isso Não diga mais isso Não A expressão A expressão A expressão De azar De infelicidade De infortúnio De não ter vitória Termina tudo De maneira Ruim Uma pessoa Que é perseguida Arreprendida Daniel Nunca mais fale isso Lembre-se Que a palavra Tem poder Meu irmão Ah pois Vou dizer uma coisa A você Viu Eu conheço As irmãs aí Que se conhecesse você Que você é um moreninho Bonitinho Se conhecesse você É André Moura Orocubaca É azar Exatamente Mas eu vou orar Por você E você botou Seu telefone aqui Depois eu vou ligar Para você E vou dizer Para você Que não faça isso Você chega Na sexta-feira Se tranca No seu apartamento Só sai na segunda Para ir trabalhar Você sabe O que está acontecendo Você pode pegar Uma depressão Pode entrar Numa tristeza Profunda Pode se prejudicar Com isso De uma maneira Terrível Vá para a igreja Daniel Igreja tem as mulheres De Deus lá Tem as moças Querendo casar Tem mulher lá Que separou Está sofrendo Está doida Para arrumar um marido Trabalhador Direito E você com apartamento Com carro Com tudo Você não tem Que está reclamando Nada não Rapaz Essa menina Que acabou Namoro com você Agora por último Acabou noivado Porque foi noivado Já estava para casar Essa menina Ela foi usada Por Deus E ela foi sincera Porque pior seria Se ela casasse Com você Daniel Casasse com você Amando o outro Não era? Ou seja Com o coração Dividido Uma mulher casada Com você Você queria Uma mulher casada Com você Deitada com você Fazendo amor Com você Pensando no outro A buscar a Deus Né Francileuda A buscar a Deus Busque a Deus Espere em Deus A melhor coisa Que uma pessoa Que quer casar Faz É esperar em Deus Esperar em Deus Que essa mulher Que seja mandada Por Deus Você irmã Que quer um homem Que seja mandado Por Deus Olha aí A Sônia Inácio Vai casar esse ano Diga Eu creio Pastor Vai mandar um ré Bonito Igual a ela Fazer aquele casalzão De alemão Bonito Mas pode ser um neguinho Também Não tem problema Não tem tanto Moreno lindo Daniel Daniel é bonito Só que Daniel Tem idade De ser filho da Sônia Não adianta nem Tentar fazer esse casamento Tá bom Daniel Vou estar orando Por você Lá na Pão da Vida Na Pão da Vida Sede Tinha um rapaz lá Que ele Era muito tímido Muito tímido Muito calado E falou Pastor Eu acho que eu não Arranjo namorada Porque eu sou muito calado Olha aí A irmã Lua A irmã Lua Dizendo Eu quero Enviado Por meu Paizinho Né E aí O que é Que acontece Esse irmão Arranjou Uma namorada Tá de casamento Marcado Tá feliz Da vida Né E ele Arrumou Uma namorada Que é o contrário Dele Ele fala pouco Ela fala demais Você sabe o que é isso Irmãos É porque os opostos Se atraem Os diferentes Se atraem Né Se botar Dois caladões Dentro da casa Não vai ter barulho Nenhum Os vizinhos Vão achar Que mora Nem ninguém Ali É bom É Um fazendo Barulho E o outro Calado Porque pelo menos O que fala Tem quem escute É verdade A sonha Tá dizendo Que eu sei Que Deus Já tem o meu Preparado Meu noivo Preparado Eu creio Eu creio Profetizo Profetizo Em nome de Jesus Esse casamento Vai ser feito Ou na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Eu e o pastor Henrique Ou vai ser feito Na sede Aqui em Mossoró Hein Eita Deus Olha a Brenda Marcena Dizendo Onde está Esse Daniel Eu estou aqui Solteiro Em Limoeiro do Norte Valeu Eita glória Daniel Daniel Se eu se autorizar Bota o seu telefone Aqui Meu 80 telefone É do mundo inteiro Meu irmão Eu boto aqui Se você tiver Paciência Para atender Cadê a menina Que falou Limoeiro do Norte Está aqui A Brenna Rapaz A Brenna é bonita Eu estou vendo aqui Você está vendo aí Daniel A Brenna Hoje é sábado Você está em casa Está assistindo O culto lá Olha a Brenna A Brenna dizendo Onde está esse Daniel Pelo amor de Deus Eu estou aqui Solteiro Em Limoeiro do Norte No estado do Ceará Oxê Meu bichinho Diga onde é que você está Ele está em São Paulo Ele mora em São Paulo Se quiser Daniel Bota o telefone aqui Isso aí Tem que mandar só para a Brenna Se você botar o telefone aqui Meu irmão Tudo que a irmã Que quer casar Vai ligar para você Vai ser uma loucura Loucura A Brenna Marcena Está dizendo Estou aqui pastor Estou aqui pastor Doida para arrumar Um casamento E um casamento Com um homem Que já tem apartamento Tem carro Tem moto Tem emprego Bonito O nego é bonito Será que eu posso Mostrar a foto dele Daniel Responda aí Se eu posso mostrar Sua foto Se você disser Que pode Eu mostro A Janeide Lira Botou Pastor Ainda é cupido Eu gosto De fazer casamento Posso mostrar Daniel 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 Fala para mim aí Que as irmãs Estão tudo Quer ver a foto De Daniel Só quem quer ver Bota Eu quero Pastor Quero ver a foto De Daniel Vamos ver Quem quer ver A foto De Daniel Eu mostro Se você autorizar Eu só não mostro Se você não autorizar Mas se você autorizar Eu mostro na hora Eu acho que ele não está assistindo Eu tenho dó As irmãs Tudo quer ver a foto Daniel Eu tenho dó Só porque as vezes Tem tanta gente Querendo casar Com tanta boa intenção Né irmãos Tem muito homem Muito homem sincero Querendo casar E tem muita mulher Querendo casar Com um homem Um homem sincero Tem Mas Esses encontros Só é bom Quando são feitos Por Deus Né Deus É Agora preste atenção Se Daniel Tem apartamento Tem carro Tem moto Tem emprego Ganha bem Eu não recebi ainda Estou vendo aqui na live Dos dois canais Estou olhando nos dois Para ver se ele aparece Para dizer Pode mostrar Pastor Eu mando outro e-mail Para dizer que pode mostrar A foto dele Eu mostro Mas vamos supor Que Daniel fosse assim Vocês queriam casar com ele? Se fosse esse moreno aí Vocês queriam ou não? As irmãs estão dizendo Misericórdia pastor Porque tem a dor da gente Estou brincando Viu É só brincadeira Mas se Daniel autorizar aqui Eu mostro a foto dele Mostro na hora Ana Paula Davi Botou Daniel Tem todo o material Que a gente quer Eita glória Aí a Francisca sai Morrendo de rir Só para a gente rir um pouquinho Para descontrair Nesse sábado Né Porque eu vou falar Uma coisa para você Uma mulher casada Com um homem assim Tem uma vantagem O que que é? Ela já acorda assustada Ela já solta da cama Já sai com tudo Sabe Já entra no pique Já de 180 por hora Não tem quem pare ela Porque quando ela olhar Para ele Já viu O medo é grande É um medão Daqueles bem grandão Né? As irmãs tudo rindo Jesus As irmãs tudo rindo Jesus Dá para consertar A Luciane A Luciane Florinda Botou Dá para consertar Pastor Dá para consertar Dá para consertar Bota uns dentinhos Arrumadinhos Dá para consertar Dá para fazer um conserto Aí Não é um consertinho É um conserto Talvez tenha aqui Lá para a China Lá para a Ponta Amarilha Para fazer o conserto lá Deixa eu trazer Mais um testemunho Enquanto Ver se Daniel responde Daniel Quem conheceu o Daniel Aí liga para ele Daniel O pastor está te chamando Lá na rádio Para você dar resposta Se pode Se não pode Vamos só ver Esse testemunho aqui Meu irmão Boa tarde Pastor Chico Chagas Boa tarde João Rosildo Oliveira Amém De Colorado do Oeste É com imenso prazer Que estou mandando Esse áudio Para contar Um testemunho Do azeite Que aconteceu comigo Amém Foi Eu estava Assistindo o culto No lar E com a dor Tremenda na barriga Uma dor Travessada Do lado Insuportável Foi bem no final Do culto Onde o Senhor Ia Fazer a oração De cura Fui pra dentro Do meu quarto Peguei o azeite E para a glória Na pão da vida No Brasil E no mundo Que é uma obra Maravilhosa Que nasceu Do coração De Deus Como o Senhor Fala E a gente vê Que é verdade Fiquei maravilhosa Essa obra É linda E abençoada Assim eu agradeço Por tudo E por todas as coisas Que eu aprendi De vocês E estou Continuando Aprendendo Muito obrigado Que fica na paz Do Senhor Jesus Que Deus abençoe A todos vocês Em nome Do Senhor Jesus Amém Querido Rosildo Rocha De Rondônia É o irmão Que acabou Dar o testemunho Aqui Deus abençoe A sua vida Meu amado Deus abençoe A sua vida Poderosamente Eu estava rindo aqui Da Jussara Teixeira Jussara Falou Na hora de beijar É só fechar o zói Ei Jussara Você é engraçado demais Eita glória a Deus Vamos descontrair Vamos descontrair Porque Crente é feliz Triste é o cão Que não tem salvação Meus irmãos É verdade Testemunho da irmã Fabrícia Lopes Ela é baiana Está na Bahia Graças e paz Amados Graças e paz Sou Fabrícia Eu quero contar Um pequeno testemunho Que aconteceu comigo Esses dias Eu estava com infecção No dedo do pé Direito Fazia muito tempo Já uns 15 a 20 dias E Fui para a igreja No domingo Estava Cicatrizado Sarado Né Depois que eu voltei Da igreja De um culto de missões O meu dedo direito No meu dedo esquerdo Da mão Meu dedo indicador Formou uma bolha Aí Acordei com essa bolha Fui para a igreja Quando eu voltei O meu dedo Que estava do pé Enflamado Que estava já sequinho Ficou uma bolha No pé de novo Aí eu fui para Emergência Na segunda-feira Aí o médico Passou Antibióticos Eu comecei a tomar Em vez de melhorar Piorava a situação Porque tinha que fazer Limpeza Três vezes no dia Eu só fazia uma Porque eu via Que estava piorando A situação Crescendo E Se passou Uma semana Quando foi no sábado Que estava O dedo escuro Preto E eu não tenho Diabetes Eu Botei num Todos os dias Eu assisto O culto no lar E eu botei no culto no lar E comecei a fazer A limpeza no meu dedo Aí Quando eu olhei Eu disse Meu Deus Eu vou perder meu dedo Que está muito escuro Estava roxo Aí o pastor Chico Estava sozinho Nesse dia Não estava com a pastora Igual hoje Ele disse Pega seu azeite Meu azeite Já foi mais do que um dia Todos os dias Eu coloco para um jeito Aí eu peguei o azeite Eu disse Jesus Eu creio Meu pai Que vai cicatrizar Porque estava na carne Eu tenho que tirar Tudo Para deixar na carne Mesmo Para poder cicatrizar Ia fazer oito dias Já que eu estava Com a medicação E o médico disse Com sete dias Não melhorar Volte aqui Porque aí eu vou passar Outra medicação mais forte Porque eu não sei O que foi isso Esse seu alicate Está envenenado Mas eu creio Que não foi Nada de unha Porque a minha unha Não estava inflamada Não estava nada Não estava Eu fiz minha unha Só que assim Não estava Encravada Era na pele No sangue Eu não sei Aí eu orei Junto com o pastor Chico E determinei Minha cura Glória a Deus Para a honra e glória De Jesus Quando Não foi meia hora não Eu senti Puxando A pele assim Na unha Puxando Ardendo Puxando E cicatrizando Hoje Vai fazer Quinze dias Já amanhã Dessa oração E assim Não tenho mais Ferimento Não está mais Com sangue Não está Com secreção Purulenta Está normal Eu só não posso Bater o dedo Em canto nenhum Que dói ainda Mas eu creio Que o Jesus Me curou naquele dia Amém Para a honra e glória Do nome dele Toda a honra Toda a glória Sejada ao Senhor Né E eu agradeço Ao pastor Chico Por ser Esse homem de fé Né Um homem de fé Determinado Glória a Deus E Que ajuda Muita gente Eu sou grata A Deus Amém Tenho que ir na paz Obrigada Amém Fabrícia Lopes Deus te abençoe Minha amada Jesus abençoe Sua vida E conceda Tudo o que desejo Do seu coração Minha amada As mulheres Estão pedindo aqui As irmãs Daniel Para ver suas fotos Mas só tem uma foto Sua que ele mandou Eu não liguei para ele Porque ele mandou o e-mail Sabe Eu vou responder aqui O e-mail dele Né Pedindo a ele para Eu vou estar aqui assim Daniel As irmãs na live Ficaram curiosas Curiosas Para lhe conhecer Porque falei Que você É um homem bonito Olha ele vai ficar todo Um homem bonito Um homem bonito É Se você me autorizar Me autorizar Mostro Sua foto Ou até outras Que você mandar Mandar E posso passar Seu número de telefone Só que Passando seu telefone Você vai ter que atender Muitos telefones Milhares Talvez Milhares Milhares Talvez Deixo aqui um abraço E aguardo Sua resposta Foi Pronto Deixa eu ver Outro conselho aqui Tem muito homem Querendo casar E muita mulher Querendo casar Mas eu queria saber Aqui na live Quem são as irmãs E os irmãos Que estão Disponível Para um relacionamento Que estão Sem compromisso Agora por favor Só bote se tiver Sem compromisso Se tiver compromisso Não bote Se você está Namorando Se você está Pensando em Restaurar Seu casamento Se você está Fazendo alguma coisa Não coloque Bota só assim Eu Para me saber Você tem muita gente Solteira aqui Que está com o coração Desocupado Para ser ocupado Por um grande amor Enviado por Deus Que eu quero fazer Uma oração Eu quero fazer Uma oração Para Deus Mandar esse amor Quem está assim A Amília Kelly Já fez uma profecia Aqui que Daniel Vai já casar Eu creio E a irmã Jussara Botou Pretendente É que não vai faltar Olha Jô Gomes Botou eu Maria Aparecida Francileus Eunice Edinalba Andy Silva A Ilma De Cascais As irmãs Muita irmã aqui Que está à procura De um amor E o pastor Pastor vai fazer Uma oração Agora Para Deus Mandar o amor Da sua vida E você sabe Que quando Deus Manda É coisa boa Deus não vai mandar Problema não Deus manda Coisa boa Deus vai mandar Miriam Oliveira Botou Sou solteira Pastor Estou aqui A procura De um amor Estou esperando Em Deus Pronto Vamos fazer Uma oração Agora Pedindo a Deus Que envie Homens dele Preparados Pelo Espírito Santo Para casamento Homens que querem Compromisso sério Com as irmãs E Jesus Manda Cadê Eita Mas vai ter Salmo de gente Solteira aqui Jesus Do céu Vamos orar Por isso mesmo Papai Morar mais Olha tem um homem Aqui também João Batista Dos reis Tenho 32 anos Sou do Piauí Sou um homem bom Amém Quem tiver Alguma coisa Enganchada Não entre aqui Agora É para receber A oração Só quem está Sem pedimento Amém Só quem Está livre Mulheres Separadas Solteiras Homens Solteiros Livre Desimpedido Né Se não divorciou Mas está no processo De divórcio Já não tem mais nada Com a ex Já acabou A mulher também Não tem mais nada Com o ex Que nós vamos orar Por aqueles Que realmente Estão querendo Companhia Tem uma irmã Aqui de 48 anos Cadê ela A Giovanna França E Giovanna Você até está estudando Tem quem diga Estou vendo Estou vendo sua foto Aqui Tenho 48 anos E sou solteira Eita Deus Olha aí Meu Deus do céu Não imaginava nunca Que tivesse esse Tanto de gente Solteira aqui Papai Nós temos que casar Esse povo Jesus Olha aqui No outro canal Meu Deus Meu Pai amado Olha o tanto De irmãos Aqui Irmã Querendo casar Jesus Pois não vai casar A gente agora Vamos orar Esperar só mais um pouquinho Para vocês Colocar mais Deus vai agir Maria Aparecida Silva Fabi botou Eu tenho 30 anos Fabi feitosa Até uma Maria botou Sou viúva Glória a Deus Aqui no Nordeste Irmãos Tem uma história Quem é do Nordeste Sabe disso Eles falam Mulher do figo branco É uma coisa Isso É uma história Que não tem fundamento Mas A Diana Feitosa Botou Tem um 46 A Cleide Alves Botou Tem um 58 Né Vera Lúcia Pereira Também tem 58 A Roberta A Roberta Botou Tem um 42 Pastor Tem a irmã Maria Cecília Maria Célia De 39 Aqui no Nordeste Tem um negócio Que Quando a mulher Fica viúva Mais de uma vez As pessoas Começam a chamar ela Mulher do figo do branco Eu lembro disso Eu lembro disso Eu era menino Tinha uma mulher Na rua da minha mãe Que morava perto da minha mãe Que ela Três homens Casou com ela Os três morreram Aí Ela arrumou um homem lá E esse homem Estava namorando com ela E quando ele saiu da casa dela Ia passando assim na calçada A vizinha Você sabia que ela é viúva Ele disse Sei Mas você sabia que Três homens Que casou com ela Morreu todos os três O homem era católico Falou Vixe Maria Sério? Sério Então ela tem figo branco? Tem Pois não vem mais aqui Não vem nunca mais Vamos orar agora irmão Vamos orar Minha filha Vanessa 39 anos Para casar Eita Já tem mãe Apresentando a filha Para casar Essa oração Vai render casamento Vocês vão ver o testemunho Glória a Deus Eu vou dizer para vocês aqui Eu conheci uma irmã A Ivander Lúcia Eu sou viúva Estou disponível E a Ivander Lúcia é bonita A Vandinha é bonita Advogada É fígado branco Não anda rocha Fígado Fígado Não é fogo não É fígado A irmã Laurice Eu pastor Eu quero casar Eita glória Também preciso Se lê Eita Jesus Eu achei Eu achei Antes da oração Eu queria só contar isso aqui Irmãos Eu achei muito lindo Uma irmã Que eu conheci Eu não vou falar o nome dela não Essa irmã Eu conheci ela em Londres Na viagem que eu fiz Na Europa Eu achei tão bonito Quando ela disse Eu não quero outro homem E ela é uma mulher bonita Um tipão de mulher 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 para que Arranjaria um casamento fácil Ela disse Não, não quero Eu quero o meu Eu quero o meu marido De volta Que era o meu marido Aí eu falei Me mostra uma foto dele aí Que eu pensei Que era uma landelon Uma coisa linda Né Aí ela vai Pá Ela trouxe a foto dele Quando eu Eu olhei a foto Falei Nego Olha aí Eu achei ele feio demais Meu Deus O amor é cego mesmo Mas Vamos orar Para ele voltar Ele vai voltar Com feiura Com tudo Mas vai voltar Em nome de Jesus A gente vai tentar Orando para ele voltar Mais bonitinho Né Mas eu acho lindo Essa disposição Porque eu sei Que tem mulheres também Que elas lutam Pelo seu casamento Elas buscam O seu casamento A restauração Do seu casamento Mesmo sabendo Que o seu marido Deixou ela E já está nos braços De outras Mas elas mantêm a fé E essa fé É uma fé Que a gente tem que admirar Que é uma fé Acreditando que Deus pode trazer Ele pode trazer Né Né Tá se já está chorando aí Dizendo Mulheres eu estou aqui Deus pode trazer Mas essa irmã Eu fiquei Fiquei maravilhado Fiquei maravilhado Até porque ela é uma mulher Que ela tem independência econômica Ela tem uma vida boa Trabalhou muito Durante a vida Mulher nova ainda Mulher bonita Muito bonita Muito inteligente Muito Né E eu falei Para minha esposa Depois Falei Tá vendo aí negra Você tá vendo O que é o amor Amor Ela poderia arranjar Aqui em Londres Um homem fácil Aqui ligeiro Mas não quer Quer o feioso lá Fazer o que Amorar Vamos orar Vamos orar Jesus Estamos orando Desde que a gente voltou De lá Que a gente tá Olha aí A Maria Autossom Disse Eu sou uma dessas Pastor Estou à espera Eu sei disso Você é outra Que eu admiro muito Também você Admiro você Mulher inteligente Mulher bonita Mulher Sábia Trabalhadora Dinâmica Que não precisa De jeito nenhum De nada Queria Arranjava um homem fácil Mas Tô esperando Eu quero esse Esse desabonitado Mesmo Do jeito que ele Vinha Do jeito que ele Vinha Cátia também É viúva Cadê a Cátia É viúva Vamos orar agora Vamos orar com fé Vamos orar Para Deus Mandar os maridos Para essas irmãs Amém Nós vamos orar E Deus vai mandar E tem mais Nós vamos orar Não é só para isso não Não é só para Deus Mandar os maridos Para as solteiras não Vamos orar para Deus Devolver os maridos Que foi embora Eita Jesus Vamos fazer um clamor Agora aqui Quem crê Hein É agora Vamos fazer Vamos apresentar o azeite E para que essa oração Seja mais poderosa Vai ser feito Com as mãos ungidas Pedindo a Deus Homens abençoados E Deus Desmanchando os laços As macumbas As magias As simpatias As orações contrárias As movimentações Do inferno Que separaram casais Deus vai desmanchar Tudo Porque Ele é poderoso Para fazer E a única coisa Que Deus precisa É que a gente ore E creia Para Ele fazer acontecer Vai ser agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Igreja Ore comigo Com fé Ore com fé Saiba que nesse instante Nós estamos entrando No Santo dos Santos No trono da glória Do Senhor Para falar com Ele Pai Santo Deus amado Deus querido Consagramos a Ti Deus este azeite Santo Poderoso Porque é consagrado A Ti Meu Deus Símbolo Do Teu Sangue Do Teu Santo Espírito Símbolo Do Teu Poder E da Tua Comunhão Pai Nós agradecemos Por todos os milagres Todas as maravilhas Que o Senhor Tem realizado E vamos Pai querido Deus amado Ungir as nossas mãos Agora E fazer Deus aqui Um ato profético Numa oração Senhor Aleluias E esta oração Meu Deus Será uma profecia Na vida Das Tuas filhas E dos Teus filhos Esta oração Deus este clamou Com as mãos ungidas Neste azeite Que o Senhor Já derramou A sua unção Esse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil E no mundo Meu Deus Oh Pai Eu sei Que tem corações Agora cheios De fé Tem pessoas Dizendo Agora vai É Tem irmãs Dizendo Agora vai Agora o negócio Vai E nós Estamos aqui Pai querido Deus amado De posse De vitória Já Pai E estamos aqui Fazendo esta Imposição De mãos Para a glória Do Teu nome Eu quero pedir A cura Dos enfermos A libertação Dos oprimidos A libertação Dos que estão Prisioneiros Da depressão Da tristeza Da ansiedade Do mal Do pânico Eu quero pedir A bênção Financeira Para os nossos Dizimistas Ofertantes Para todos Que ajudam Esta obra Eu quero pedir Que o Senhor Ajude Meu Deus Atendendo Os que tem Votos e propósitos Com esta obra Que o Senhor Abençoe Todos que amam Esta obra Mas eu quero Aqui Deus Fazer uma oração Específica Pelos Teus Filhos e filhas Que estão Sozinhos Muitos Pai querido Deus amado Estão pedindo Deus Manda Um varão Uma varoa Preparada Por Ti Pai E Tu sabes Deus Que Teus filhos E filhas Querem Preparados Por Ti E nós Estamos aqui Dizendo Prepara Deus Transforma Deus Tira Deus Os maus Costumes Tira Deus Tudo aquilo Que Tuas Filhas Não gostam E mandam Homens Preparados Para amá-las Para ver Nelas A Tua imagem E a Tua semelhança Pai O meu pedido No nome De Jesus Cristo É para Que quando Este encontro Acontecer Tenha Uma revelação Do céu Tenha Uma voz Dizendo É este É este O Teu Escolhido É este O Teu Enviado Por Deus Para que Não haja Engano Para que O inimigo Não se Meta No meio Para atrapalhar A felicidade Das Tuas Filhas Manda Senhor E manda A Tua Revelação E eu quero Pedir agora No nome De Jesus Senhor Que laços Sejam Rompidos Que barreiras Sejam Derrubadas Muralhas Caiam Por terra Para Senhor A Tuas Filhas Que foram Abandonadas Pelos Teus Maridos Já Começarem A preparar A casa Para recebê-los De volta Deus Que haja Um mover Dos céus Que haja Pai querido Deus Amado A Tua Mão Poderosa Estendida Sobre a Vida Destes Homens Que saíram Iludidos Que saíram Pensando Na carnalidade Que se Afastaram Porque foram Atacados Pelo inimigo Cai por terra Agora Toda a ação Dos infernos Cai por terra Agora Toda a movimentação Do diabo Na vida Dos Teus Filhos Que deixaram Tuas filhas Deus Eu estou pedindo A restauração A restituição Dos lares Das famílias Eu sei Pai querido Deus amado Que vai ter Pai testemunho Vai ter Pai querido Testemunho Das Tuas filhas Dizendo Meu Deus Como Tu és Poderoso Vai ter Testemunho Deus Mas nós somos Mais ousados Ainda Pai Nós queremos Pedir A volta Mas transformados Cheios Do Teu amor Senhor Compreendendo Quem o Senhor É Traz Jesus E nós somos Ousados Pai Nós queremos Pedir que esse Milagre Seja um milagre Urgente Que não demore Pai Que o Senhor Possa tomar As providências Pois o Senhor Sabe como está O coração Das Tuas filhas O Senhor Sabe como elas Têm sofrido Têm se indagado Têm perguntado Mas Deus Tu és o Deus Que determina Deus E quando o Senhor Determina Está determinado E os céus E a terra Obedece ao som Da Tua voz Então Pai Eu peço No nome De Jesus Cristo Que o Senhor Possa agora Determinar O retorno Desses homens Coloca agora O coração Do passado Do passado Que faz eles Não quererem voltar E traz eles De volta Transformados Tocados Movidos Pelo Teu Santo Espírito Laços Estão sendo Quebrado Macumba Feitiçaria Está caindo Está caindo por terra Magia negra Cai por terra Setas e lanças Lançadas no inferno Cai por terra A mentira Da amante mentirosa Cai por terra Porque agora Os olhos Estão sendo abertos E os corações Estão compreendendo Que a voz Que escutam É a voz Do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus O Todo Poderoso O Leão Da Tribo De Judá Rosa de Saron O Divino E Maravilhoso Conselheiro Aquele que faz E ninguém desfaz Realiza Deus Para a glória Do Teu nome É que pedimos E agradecemos Amém Amém Jesus Eita Deus Se Deus Está me revelando Aqui Sabe o que? Que teve irmãs Que disse Eu vou trocar As alianças Ele vai voltar Mas aquelas alianças Eu não quero Eu quero outras Eu quero alianças Novas Eita Jesus Quem foi Que pensou assim Ele vai voltar Mas as alianças Essa aqui Eu não quero não Vou fazer outra Vou comprar outra Vai ser outra É aliança nova É coisa nova É coisa de Deus É Deus Que está trazendo É Deus Que vai fazer Tudo novo Porque o nosso Deus É Deus Que faz tudo novo Vai ser tudo novo Vai ser tudo diferente Ah Jesus Será que vai ser Como antigamente? Vai não Vai ser melhor Vai ter troca De alianças Como assim? Porque a aliança Agora vai ser Com Deus A aliança Agora vai ser Feita no sangue De Jesus Cristo E as alianças Que vocês vão Colocar no dedo Vai ser assim É aliança Entrando E o Espírito Santo Entrando no coração E dizendo Eis que eu faço Nova Todas as coisas Olha aí A Bárbara Dizendo Foi eu Bárbara de arco verde Foi eu Que disse Que eu quero Novas alianças A Ediglésia Santana Dizendo Foi eu Eita glória Tá aí então Viu? Recebe em nome De Jesus Igreja Culto Abençoado O culto Cheio da presença Do Espírito Santo Culto Na direção De Jesus Que a graça De Deus Nosso Pai O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje e sempre Amém Quero beijar Abraçar Um abraço Cheio do Espírito Santo Beijo carinhoso Nas nossas Umelhinhas Olha aí Você vai voltar Para o seu maligno Menina Com aliança nova Vai ser aliança nova Vai ser casamento Eita glória Eita glória Tem gente pensando Mas nós já estamos Divorciados Mas Deus casa de novo Deus casa de novo Eita glória Beijo Beijo igreja Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like E recebe a palavra Guarda na tábua Do teu coração E fala Tá guardada Eu vou viver Essa promessa Eu vou viver O que essa oração Está dizendo Oh glória Deus abençoe Queridos Dezoito horas Tem aí A mensagem Poderosa de Deus Para o seu coração Amém Estou muito feliz Porque eu sei O que Deus Já está fazendo Eita glória É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo